Calorosas saudações, meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais uma live stream. Desde já sejam, enfim, todos devidamente cumprimentados, porque não é fácil, porque isto já é a quarta votação e vamos ver, vamos ver. Entretanto, quem está aí, desse lado, que meta like na live stream e que subscreva o canal para chegarmos aos 100 mil subscritores, subscritores, não, subscritores, e partilhem também a live nas vossas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, com os vossos contactos, com quem conhecerem, que ajuda imenso. Ora, digam-me, por favor, se a live já está no ar? Eu creio que sim, porque, supostamente, já deveria estar. Já deveria estar no ar e eu ainda não me vejo, não é? Já está ou não? Já vejo aqui um anúncio a dar? Eu creio que já. Eu creio que já. Digam-me se está tudo ok ou não. Tudo ok? Está, não está? Fantástico, fantástico. É que eu ainda vejo pessoas a perguntarem de quando é que começa e se calhar já está, não é? Aí está, aí está, maltinha, como estamos? Tudo bem? Fantástico, genial, fantástico. Bom, resumo da situação. Já cá estamos todos, hora nem mais, portanto, porque isto ainda demora, isto não começa logo a uns segundos, eu sei que há malta que às vezes demora um bocadinho a entrar, porque é normal por parte do YouTube e da live stream. Nota inicial só, colocar o like não custa nada, subscrever o canal para chegarmos aos 100 mil e partilhar isto ao máximo, grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas, por onde vocês quiserem. Ponto da situação. A votação vai ser agora às 3. Eu comecei isto 20 e tal minutos antes, para explicar um bocado a circunstância de tudo o que é que se está a passar neste momento, porque, aliás, já temos novos adiantamentos relativamente à live que eu fiz há cerca de duas horas atrás, portanto, já há novidades relativamente a isso. A situação de há duas horas, não vou dizer que está desatualizada, mas as atualizações já comprometem um bocado aquilo que aconteceu há duas horas e, portanto, vamos fazer inicialmente aqui. Eu, aliás, vou já meter, colocar aqui já a transmissão da RTP, caso aconteça qualquer coisa. Eu sei que está a dar notícias da Madeira neste momento, mas, em todo o caso, a gente fica já aqui com isto aberto. Não vai passar-se alguma coisa. Ora, resumo do que é que está a acontecer. Portanto, veem ali já a direta Assembleia da República, não vai isto acontecer qualquer coisa. Resumo do que é que está a acontecer desde o início. Portanto, ponto de ordem. Quando as legislaturas começam, começam sempre pela eleição do Presidente da Assembleia da República. Normalmente, o Presidente da Assembleia da República é indicado para votos na Assembleia pelo partido mais votado, que, no caso, seria o PSD. PSD indicou José Pedro Aguiar Branco. Já tinha sido líder parlamentar do PSD. Enfim, é uma figura com algum renome, já tem alguma idade. Aliás, não é velha, é jovem há mais tempo, respeitosamente, obviamente. Foi líder parlamentar entre 2007 e 2010, por volta desses anos. Portanto, tudo normal até aqui. O que é que acontece? Um Presidente da Assembleia da República precisa de 116 votos do Parlamento para ser eleito. O problema aqui é que nem o PSD, sozinho, nem o PS, têm cerca de 116 votos. Muito pelo contrário. Têm muito menos do que isso. O que é que sucede? PSD precisava da aprovação de outros partidos. Ou do Chega, que lhe daria mais 50 votos. E, portanto, 80 votos da AD, mais 50, daria 130, que é superior a 116. Estava eleito. Tranquilo. Ou precisaria do Partido Socialista, que com os seus 78 deputados, daria 158 e, portanto, também estaria eleito. Qual é o problema? Pedro Nuno Santos, desde o início, disse que se iria a abster, porque na votação não há votos contra, ou se vota a favor ou se abstém. E, portanto, a esquerda toda sempre disse que se ia a abster e até aí tudo bem. O problema aqui foi o Chega, que praticamente quase até à última da hora, pelo menos até à hora de almoço, ouvimos André Ventura dizer que iria votar a favor, mas, pelos vistos, vota abstenção, ontem, para impedir que Aguiar Branco seja Presidente da Assembleia da República. André Ventura, posteriormente, justifica a abstenção como a razão disso. O facto de Paulo Rangel, Vice-Presidente do PSD, e Nuno Melo, líder do CDS, terem vindo a público dizer que não havia absolutamente acordo nenhum, quando André Ventura já tinha dito que existia esse mesmo acordo, não a nível de Governo, mas a nível da Presidência da Assembleia da República. Portanto, há aqui dois anos de culpa que eu estou sempre a dizer, e agora vai ser curioso ver onde é que o eleitorado vai colocar esse órgão e essa razão de culpa. Se, por um lado, irá colocar maioritariamente no Chega pela questão de ter gerado instabilidade, e por outra razão, que já lá vamos chegar a seguir, ou se vai colocar em Luís Montenegro por ter permitido que o seu Vice-Presidente e Nuno Melo ter permitido que esses dois indivíduos estivessem vindo a público dizer que não havia acordo, quando na realidade havia acordo. Luís Montenegro, neste momento, a melhor coisa que faria era vir a público falar, que eu devido, porque ele ainda não veio a público falar, mas se Luís Montenegro agora viesse a público dizer, não, não, havia acordo, e portanto o Chega é que não cumpriu a palavra, Luís Montenegro sairia por cima, mas ele ainda não veio a público. Portanto, estamos expectantes para perceber o que é que vai acontecer daqui até para a culpabilização de quem, a nível de instituição partidária ou de indivíduo político, é que a opinião pública irá decidir que é o grande responsável por esta instabilidade, se de um lado o PSD, se de um lado o Chega. Ao mesmo tempo que isto está a acontecer, temos uma incógnita, que é o facto de, ao mesmo tempo que PSD e Chega estão nesta incógnita de percebermos quem é que tem a culpa, por um lado há um vencedor aqui, que é o Partido Socialista. E agora perguntamos porquê? Porque notícia de última hora, PSD e PS acertaram um com o outro, que a presidência da Assembleia da República, já que não há entendimentos, será dividida entre o Partido Socialista e o entre o PSD. Ou seja, os dois primeiros anos da governação do PSD, que não vai ser, eu acho que o Governo vai cair ao fim de seis meses, mas assumindo que isto dura quatro anos, o que vai acontecer é que nos próximos dois anos será a Guiar Branco, o Presidente da Assembleia da República. Nos dois anos seguintes, ou seja, nos últimos dois anos da legislatura, será Francisco Assis, do Partido Socialista, como Presidente da Assembleia da República. Ou seja, o Partido Socialista, mesmo não estando no Governo, conseguiu colocar, hipoteticamente, um Presidente da Assembleia da República durante 50% de uma legislatura inteira. E eu não sei até que ponto. É que algum eleitorado do Chega pode olhar para isto como uma derrota ou como algum comportamento responsabilizado de alguma instabilidade no país de permissão do PS se intermeter nas instituições do Estado. só agora um à parte. O som está bom, tudo ok, não é? Portanto, parece-me que sim. Parece-me que sim. Ora, já agora, já vi que chegou muita gente. Metam like a quem chegou agora. Muito obrigado a todos os que estão aí. Já temos mil likes, acho eu, não é? Deixem-me só verificar aqui. Portanto, metam like na live e subscrevam o canal porque caminhamos para os mil likes. Deixem-me só ver aqui uma... Eu sei que tenho um barulho de fundo, eu já tinha explicado. Eu tenho obras aqui de corrido no prédio. Não é muito alto, eu sei que não é o barulho. Mas o som estou a dizer que está a porrer. Mas quem a ouvir peça desculpa. Estão em obras e se calhar de vez em quando vão ouvir aqui uns truque-truque. Eu não consigo fazer nada relativamente a isso. Mas o que é que eu ia dizer relativamente a isto? É que, no caso em concreto desta situação toda, entre PSD e Chega, o que se vai passar é que a narrativa do lado do Chega vai ser PSD vai para um bloco central e está completamente interdependente e subserviente ao Partido Socialista e do lado do PSD e da IEL o argumento vai ser o Chega permitiu que o PS, mesmo não ganhando eleições, tivesse um Presidente da Assembleia da República. E, portanto, isto é o que vai acontecer, quer de um lado, quer do outro. Agora, caberá à população portuguesa ditar qual é que será a principal culpabilização. Se faz ao Chega, pela questão da instabilidade e permitir que um Presidente do PS, um indivíduo do PS seja Presidente da Assembleia da República, se colocará ao PSD no sentido em que Luís Montenegro poderia negociar, por exemplo, o que está a fazer agora com o PS, mas com o Chega. Ou seja, o que é que eu estou a dizer? Luís Montenegro poderia dizer assim Bom, eu não vou negociar com o PS no sentido em que lhes vou dar dois anos de Presidente da Assembleia da República, não vou fazer isso. Então o que eu vou fazer é, vou dar dois anos de Presidente da Assembleia da República, não ao PS, mas ao Chega. Aliás, Manuela Tender, por exemplo, que foi a primeira candidata do Chega a Presidente da Assembleia da República no dia de ontem, era uma deputada do PSD. Portanto, Luís Montenegro, e eu não sei se o Chega vai utilizar esse argumento, mas já que fez essa dupla combinação com o Partido Socialista, o que vai acontecer depois é que André Ventura vai dizer, então porquê que não fizeste connosco? Não é? A realidade é essa. Deixem-me só ver aqui se está a acontecer alguma coisa, não sei ainda, vamos ver. A tutela ainda em funções fala em sustentada descida de recurso a trabalho extraordinário a manter-se nos primeiros dois meses do ano pelo vinte diploma. Não, ainda nada. Ou seja, a eleição de Presidente da Assembleia da República, ainda estamos aqui expectantes, não sei se vêm ali as imagens, mas até agora nada, não é? Portanto, ainda não temos absolutamente nada, se bem que uma coisa é certa, faltam menos de 20 minutos para, ou 20 minutos mais ou menos, para o início das votações e há aqui um dado certo, é que as candidaturas já têm que estar apresentadas, a realidade da S. Aliás, já vemos aqui, vamos só ouvir. Acaba a reunião, Fernanda, Fernandes, boa tarde, estás aí a acompanhar este momento a reunião do Grupo Parlamentar do PSD. Não há nada? Não estão previstas declarações, neste momento terminou aqui a reunião da bancada parlamentar do PSD. Nos últimos minutos, por várias vezes, ouviram-se cá fora, aqui neste corredor aplausos. Nesta reunião teve também a presença de Luís Montenegro, chegou para aí há 15 minutos. Será que ele vai falar? Dizem-nos que não haverá declarações, vão sair porque a votação está prevista, todo o processo a começar por volta das 15 horas, depois de PS e PSD terem finalmente acordado nesta... Luís Montenegro, este resolveu-se o impasse. Luís Montenegro não diz nada. É pá, muito mal. Luís Montenegro, mais uma vez, a manter o silêncio e a não querer responder às perguntas dos jornalistas, se esta foi a solução adequada ou não, mas para já permitiu ultrapassar o impasse naquilo que também foi afirmado pelo PSD e também pelo PSD, mas criticado pelo Chega. André Ventura a dizer que o PSD escolheu o seu líder e o seu companheiro de viagem e, portanto, a partir de hoje vai-se assumir como o líder da oposição. Não respondeu se vai apresentar uma moção de rejeição ou não a um programa do governo de Luís Montenegro. Não quis responder, mas a deixar entender que irá discutir o orçamento, dizendo mesmo que Montenegro terá que procurar apoio junto do PS naquele que foi o companheiro que Luís Montenegro terá escolhido para esta solução, não se sentindo minimamente responsável pelo impasse nem por esta solução encontrada. Só aqui duas notas. Primeiro, nós temos completamente polos opostos entre André Ventura e Luís Montenegro. De um lado temos Luís Montenegro que não fala, não diz nada. Ele, desde que foi eleito, ainda não disse nada. A única declaração de Luís Montenegro... à comunicação social e aos portugueses, desde o dia em que foi eleito, foi uma declaração depois de ser indigitado por Marcelo, à uma da manhã, a dizer, ah, bom, estou muito contente e tal, etc, etc. Aparecia uma flash interview depois de um portimonense moreirense. Portanto, foi pouco mais do que isso. A realidade é essa. Portanto, ainda não tivemos declaração nenhuma. Será que vai ser agora? Vamos ver. Luís Montenegro, satisfeito com este desbloqueio dessa situação? Bom trabalho. Obrigado. Luís Montenegro, não querer acrescentar mais nada, ainda não sabemos o desfecho final desta votação. Ontem, relembro também ninguém, ou muito poucos, antecipavam que não houvesse essa eleição do Presidente da Assembleia da República à primeira votação. De facto, aconteceu. Foi um dia... É que, reparem, eu percebo que ele não quer adiantar muito e compreendo porquê, porque há várias negociações, jogos de interesse, investidores... Eu consigo compreender isso tudo, não há problema nenhum e eu acho que deve haver essa compreensão porque isto até nunca aconteceu em nenhum momento da Assembleia da República. Agora, a brincar, a brincar, hoje é dia 27 de Março. Luís Montenegro foi eleito no dia 10, já foi indigitado quase há uma semana e não desceu comentários absolutamente nenhum. Portanto, a mim preocupa-me ter um Primeiro-Ministro que às vezes, nos momentos em que tem que agir, não age. Podia não ser a melhor declaração, mas eu acho que neste momento o país está à procura de uma declaração daquele que é o líder executivo da nação. O líder moderador é o Presidente da República, mas o líder executivo é ele, é a terceira figura de Estado. E eu acho que era importante para as pessoas, especialmente para quem votou ADE ou para quem se identifica de direita, independentemente dos partidos em que votaram, ouvir alguma coisa de Luís Montenegro. Porque, para mim, a imagem que passa em termos comunicacionais é que há um receio enorme de dizer qualquer coisa que, enfim, não sei o que mais. Portanto, eu não sei quem é que o está a assessorar, mas eu mudaria a estratégia de comunicação neste âmbito. Mas, quem sabe, quem sabe, sabe. Enfim, é o que é. Isto tudo para dizer, e o que eu estava também a mencionar. Ah, já agora, só um à parte. Temos aqui mais de 4 mil pessoas em direto. Muito obrigado pelo apoio. Eu ia pedir era que, já que temos 4 mil pessoas, que chegássemos aos 4 mil likes. E pronto, metam like, porque ainda só temos mil e tal likes. Portanto, metam like e subscrevam para chegarmos aos 100 mil subscritores. Já não falta tudo. Temos 94 mil e 100. Bora lá. Faltam 5 mil e 900. Já não falta tudo. Já não falta tudo. Portanto, nova votação no plenário marcada para as 15. Se tudo correr bem, será às 15. Mas, como estamos em Portugal, barulho na transmissão parece diferente. Já vai passar. Não se preocupem que é temporário. Demora um minutinho a passar. Não se preocupem. Já vai acertar. Não é problemático. Não se preocupem. Isto tudo para dizer que... Oi? Declarações agora. António Filipe... Não, não é António Filipe. Quem é que está a falar? Nesta altura, a falar Rui Barreto, do CDS, presidente regional do CDS, Madeira. Só um à parte. Isto agora é outra coisa. Isto de Portugal é uma balbura. É uma coisa impressionante. Eu acho que nem a malta que tem circos... Tem tantos palhaços com dinheiro para o... Desculpem. Até me engasguei. Outra parte, que é... Além disto tudo que está a acontecer para a eleição do presidente da Assembleia da República, temos o governo regional da Madeira, que pode cair. Porquê? O presidente da República hoje vai ouvir o Conselho de Estado. E o Conselho de Estado pode deliberar que o governo da Madeira tem que cair. E eu não me admirava que o governo da Madeira caísse. E, portanto, nós podemos ir a eleições novamente na Madeira. E se formos a eleições novamente na Madeira, é para aí em julho. Por causa do escândalo de corrupção, do Miguel Albuquerque, etc. Se Marcelo Rebelo de Sousa for coerente, vai ter que deixar cair o governo na Madeira. Porque, da mesma forma que permitiu que António Costa se demitisse e o governo caiu a nível nacional por questões de suspeitas de corrupção e prevaricação, Miguel Albuquerque foi pelos mesmos crimes, exatamente. E, portanto, terá que seguir a mesma lógica se for coerente com isso. Antes de continuarmos aqui, vou só agradecer aqui à doação do JKBE, acho que é assim que se diz, da Elmicas, obrigado pela doação. E tu dizes que o problema do PSD é essencialmente agrícola. Excesso de nabos e falta de tomates. Realmente está à gira. E, por acaso, até vai ao encontro, eu vi alguns comentários aí, amigo, que estavam a ir ao encontro um pouco do que tu estavas a dizer. Porque, dentro do PSD, o problema do PSD não é extra-partidário. O problema do PSD é intra-partidário, porque há muitas aulas dentro do PSD que têm receio de não se comportarem de forma a que a esquerda e a comunicação social apreciam. Vamos fazer aqui um pequeno exercício, que é... Qual é a figura do PSD, de todas elas, passadas, presentes, mas que ainda estão vivas, graças a Deus, que se candidatasse a eleições, teria o melhor resultado? Escrevam aí no chat. Quem seria? Quem seria? Eu, da minha parte, vou só deixar passar alguns segundos, que é para vocês escreverem, sem a minha opinião influenciar ninguém, portanto estou só aqui a mandar palavras para o ar, que é para terem esta temporização, mas, a meu ver, seria Pedro Passos Coelho. De longe. De longe. E Pedro Passos Coelho representa, claramente, a ala mais à direita do PSD. E eu garanto, se Pedro Passos Coelho candidatasse a Presidente de Governo, não é o Presidente, enfim, o Primeiro-Ministro é a mesma coisa, o que iria acontecer era que grande parte do eleitorado do Chega, não digo uma grande parte, mas uma boa parte do eleitorado do Chega, migrava para o PSD. O eleitorado do PSD sempre foi mais à direita do que a elite partidária do PSD. Os sociais liberais que andam no PSD e etc, etc, aquela elite centrista, não representa a maior parte das pessoas e do eleitorado que andou a votar no PSD nos últimos 30 e tal, 40 anos, desde o Cavaco Silva. Muito pelo contrário. Vou só tirar daqui a publicidade, temporariamente, porque ninguém me paga para fazer publicidade aqui, portanto, enfim. E, portanto, nesse aspecto, o PSD está a cometer um erro crasso, que é, em vez de se estar a virar mais para a direita, dê-me só um momento, por favor, só um momento aqui, exatamente. O PSD, em vez de se estar a virar mais para a direita, tentando secar o eleitorado, porque o país está claramente, num espectro civilizacional, a virar à direita, em vez de estar a fazer isso, não. A direitação está constantemente a ir para o centro porque acredita que é aí que tem que estar, porque se sente confortável no meio da perspectiva da elite política. E isso é um erro tremendo. Um partido como o Chega, e não é por ser o Chega, podia ser outro partido da nova direita populista, com 20%, significa que o país não quer estar ao centro nem ao centro-esquerda. O país quer mudar à direita. Centro-direita, um pouco mais à direita, enfim. O país, independentemente da especificização, quer estar à direita. E, portanto, o PSD, a caminhar para o centro, está, enfim, refém dele próprio. A realidade é essa. Portanto, enfim, deixem-me só ver aqui, exatamente se já passaram. Ah, já tiraram a publicidade. Vou colocar aqui, então, só um momento. Exatamente. Enfim, isto está aqui. Exato. Portanto, o Exaltino Moraes. Não, o Exaltino Moraes, esqueçam lá isso, para mordeus. O Exaltino Moraes, esqueçam lá isso. Já agora, pessoal, muito obrigado pela audiência fantástica, porque estão aqui 5.200 pessoas às 2 da tarde, o que é fantástico, e chegámos aos 2.000 likes. Muito obrigado. Continuem a meter likes e partilhem live nos vossos contactos, grupos de WhatsApp, redes sociais, essas coisas. Quero também agradecer aqui, enquanto a votação ainda não começa, porque falta pouco mais de 10 minutos, quero agradecer também aqui ao Cocas, que também se tornou ministro, e quero também agradecer aqui, não consigo ver, mas foi ao Cocas e a quem? Eu ao José Lopes já tinha agradecido na live anterior. Quero também agradecer ao Carlos Cardoso, que também fez uma doação. Carlos, muito obrigado pela tua doação. E ao pessoal que fez doações no PayPal, também agradeço bastante. Muito obrigado. Portanto, de um ponto de vista genérico, o que é que isto pode sair daqui? Vamos ver agora a eleição. E há outro ponto interessante, que é, eu quero ver as declarações políticas. Será interessante perceber aqui uma coisa, que é, a primeira declaração de Luís Montenegro vai ser sobre o quê? Vai ser em que tom? Porque a imagem que passa, independentemente disto tudo, é que há uma subjugação do PS, do PSD, ao Partido Socialista. A realidade é essa. Por mais que se goste do PSD, por mais que não se goste, a imagem que passa é isso mesmo. Porque o Partido de Governo nem sequer consegue eleger um Presidente da Assembleia da República para 4 anos. Porque é o que está a acontecer neste momento. Para quem chegou agora, PS e PSD formaram um acordo de coligação, entre aspas, de Bloco Central, para a eleição do Presidente da Assembleia da República. Em que dois anos, nos primeiros dois anos, está Aguiar Branco, do PSD, e nos próximos dois anos, está Francisco Assis. Agora, uma coisa também é verdade. Que é, eu acho que o PS só fez este acordo porque sabe que este Governo nem dois anos dura. Porque este Governo, se pudesse durar só dois meses, só durava dois meses. A sorte é que tem que durar, no mínimo, seis. Porque o Presidente da República está proibido de dissolver a Assembleia até setembro. Portanto, até setembro, o Governo mantém-se. Aliás, mantém-se. O Governo nem se formou, quer informar o Governo, nem sequer o Presidente da Assembleia da República. Há consensos, mas enfim. Portanto, até novembro, até setembro, o Governo, no mínimo, mantém-se. Em outubro, começa a ser elaborado o Orçamento de Estado, e as votações saem em outubro e em novembro. Na generalidade e afins. Portanto, a partir daí, o Governo irá cair nessa altura, em outubro e novembro. Não me admirava se o Chega votasse contra e houvesse consequências disso mesmo. E o país vai para eleições em janeiro, fevereiro de 2025. Portanto, neste momento, Marcelo está a preparar duas coisas ao mesmo tempo. Que é a tomada de posse de Luís Montenegro, que é no dia 2 de abril, e já está a preparar as próximas eleições em 2025. E é curioso, porque Marcelo Rebelo de Sousa vai ficar para a história, como o primeiro, acho que não é o primeiro, não sei se é o primeiro, mas eu acho que sim, num curto espaço de tempo acho que é o primeiro, Presidente da República a dissolver a Assembleia três vezes em três anos. Ou seja, ele dissolve em 2021, para irmos a eleições em 2022, ele dissolve agora, em 2023, para irmos a eleições em 2024, e volta a dissolver em 2024, para irmos em 2025. Curioso, não é? Curiosíssimo. Pedro Passos Coelho vai candidatar-se ao PSD quando o Montenegro se demitir em Outubro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não sei, duvido que o Pedro Passos Coelho se candidate, muito honestamente, acho que isso não vai acontecer, mas veremos. Vamos ver. Entretanto, outra nota importante relativamente à questão do Chega, é que agora o argumento por parte do Chega será muito insistente na questão de PS igual a PSD. E isso é vantajoso para o Chega. Nesse aspecto, não é vantajoso para o Chega em que o outro lado vai dar o argumento, tudo bem, certo, mas vocês permitiram que o PS tivesse um Presidente da Assembleia da República quando o Aguiar Branco até é da ala mais à direita do PSD. Portanto, será curioso perceber de que forma é que a opinião pública, a esquerda vai utilizar, enfim, um argumento diferente, mas dentro do espaço ideológico onde o Chega se pode mover, será curioso perceber onde é que a crítica se vai ficar mais. Se de um ponto de vista positivo, na questão de PS igual a PSD, se de um ponto de vista de o Chega permitiu que o PS tivesse um Presidente da Assembleia da República, mesmo não ganhando eleições, o que, nesse sentido de argumento, comprova que o argumento do PSD, daí é ela, um voto no Chega, um voto no PS, é verídico. Eu não gosto desse argumento, para um lado e para o outro, porque as pessoas podem votar a favor das coisas ou contra as coisas por motivos diferentes. Já expliquei isto N vezes, por exemplo, no Orçamento do Estado, o Chega pode votar contra um Orçamento da AD porque acha que não se baixe impostos o suficiente, e o PS pode votar contra esse Orçamento porque não quer baixar impostos e quer aumentá-los. Portanto, podem ser duas perspectivas completamente dispares. Enfim, é o que é. Ora, já agora, aproveito, aqui só um momento publicitário, quem quiser utilizar o meu código Sousa10 na Prozis está completamente à vontade, está ali, não é? Portanto, o segundo link da descrição é para a Prozis, portanto, podem utilizar o código Sousa10 na Prozis quando fizerem a vossa compra final, clicam no segundo link da descrição, vão ter a Prozis, escolhem os produtos que querem, barras de proteína, suplementação, produtos para casa, roupa, muita coisa, a Prozis tem imensas coisas, podem utilizar o meu código Sousa10 e têm 10% de desconto em variadíssimos produtos, portanto, aproveitem, meus caros amigos, é um gosto. Muito obrigado. E quem quiser comprar as últimas t-shirts da Cultivem-se que estão quase a votar, é o primeiro link da descrição em cultivem-se.pt. Vou olhar aqui um bocado para os vossos comentários. O João Borrelfe pergunta, Gonçalo, achas que seria possível uma transferência de Passos Coelho para o Chega, atendendo ao distanciamento discursivo do Passos em relação à AD? Abraço. Acho muito complicado por dois motivos. O Pedro Passos Coelho tem um histórico muito grande com o PSD, foi, inclusive, primeiro-ministro de eleito por esse mesmo partido, e, portanto, eu vou tirar estas imagens daqui, porque isto, já admito que isto da guerra e não sei o que mais, portanto, é meio perigoso. Já volto a meter a imagem, não se preocupem, que o que eu quero ver é se isto começa, porque, a brincar, a brincar, falta pouco mais de 5 minutos para a eleição do Presidente da Assembleia da República começar. Mas acho muito complicado isso acontecer, embora, e eu, enfim, o Pedro Passos Coelho foi o meu professor em mestrado, e eu posso dizer confortavelmente que, enfim, das experiências que tive, e também mediaticamente ele também nos condiz, é que ele é claramente mais à direita do que o PSD per si neste momento, e claramente mais do que era com o Rui Rio, e até mais do que é com o Luís Montenegro, mas isso é indiscutível, sem sombra de dúvidas absolutamente nenhumas. Vamos aqui já para a emissão, porque já temos aqui imagens do Parlamento, porque a brincar, a brincar, falta pouco mais do que 5 minutos, vamos só ver o que é que se está aqui a dizer. Malta, metam like e subscrevam, partilhem a live. Depois deste entendimento entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, dividir o mandato da Presidência da Assembleia da República entre os dois partidos, é um modelo inspirado no Parlamento Europeu. Sabe-se agora que não é a primeira vez que acontece aqui na história da Assembleia da República, mas de facto é inspirado num modelo europeu, onde as duas grandes famílias europeias também dividem o mandato de 5 anos, nesta altura é Metzola. Eu sei que isto é baseado no Parlamento Europeu, mas há aqui duas consoantes, que é não existe uma Constituição da União Europeia, primeiro ponto assente, e além do mais há vários problemas de democraticidade com a União Europeia que nem sequer separação de poderes tem. Tem partilha de poderes que é uma coisa diferente, mas é a separação dos poderes que permite a divisão dos poderes democráticos e etc. Portanto, não sei até que ponto é que é um argumento justificável para isso. Enfim, o que não é benéfico. Enfim, quero agradecer aqui ao Carlos Cardoso a doação que fez. Carlos, muito obrigado pela tua doação. E tu dizes, enviei 2 euros há pouco, agora envio mais 2 para doares ao Pedro Nunes Santos, ao Montenegro, para eles alugarem um quarto para os dois. Certamente eles nem precisam, porque há muitas salas no Parlamento, e portanto eles certamente se entenderiam lá, e têm muito sítio para estar. Aliás, só aqui um à parte, eu até lancei vídeo no meu segundo canal, porque eu ainda estive live de manhã, porque a eleição era para ser às 11 da manhã, acabou por ser mais tarde, vamos ver, que é agora, mas o mais giro disto tudo é que Luís Montenegro e Pedro Nunes Santos estiveram amanhã toda em negociações, e eu até vi uma notícia interessante que foi, tiveram no mesmo escritório em videochamada, portanto tiveram os dois sozinhos, mas em videochamada um com o outro, não percebo. Mas enfim, se calhar notícia mal comentada, ou o que é que foi, mas foi ridículo. Mas isto para dizer que estiveram os dois em negociações a manhã inteira, e chegámos às 11 da manhã, que era a hora estipulada para o limite da apresentação das candidaturas, e ninguém tinha apresentado candidaturas, só o Chega, com o Rui Paulo Sousa. E eu pergunto-me, e não é pela questão de ser o PS ou o PSD, há horários, é para os horários se cumprirem. Já ontem foi a mesma coisa, ninguém chega a tempo às coisas, agora às 11 da manhã não apresentaram candidatos, é uma bandalheira autêntica, e eu digo-vos uma coisa, agora vamos chegar às 3 da tarde, e isto não vai começar às 3 da tarde. Não vai. É uma falta de respeito, não só para quem lhes paga o salário, mas também para a comunicação social, que está ali o dia inteiro. Ontem, esta senhora jornalista que estava aqui, porque as pessoas depois não pensam nisto, mas esta senhora que estava aqui, acho que é esta jornalista até da RTP, as pessoas até estavam a dizer, epá, ela está com uma voz estranha. Podera? Ela estava ali quase há mais de 12 horas a trabalhar, a falar, a esforçar a voz, em pé. Portanto, é uma falta de consideração. Não só pelos contribuintes portugueses que lhes pagam o salário, mas também pelos profissionais. da comunicação social que chegam e fazem chegar a informação às pessoas, não é? Portanto, enfim. Mas é isso. Carlos, um grande abraço para ti e muito obrigado, meu caro. Muito obrigado. Entretanto, quero agradecer aqui, enquanto isto não começa, quero agradecer ao Bruno Medeiros, aqui a doação. E tu dizes, Bruno, Gonçalo, com razão ou não, achas que a vitimização por parte do Chega é uma boa estratégia? E se sim, se achas que é algo que pega até às próximas eleições? Abraço. Vamos só ouvir aqui o António Filipe, já te responde. O que é que vai haver uma eleição? Eu tenho essa expectativa, não é? Garantias não temos. As garantias, a minha que eu tenho é a mesma que todos temos. Havendo um acordo entre os dois maiores partidos é esperar que na próxima eleição seja eleito o Presidente da Assembleia da República. O que é que foi transmitido por parte dos partidos esta manhã? A mim, pessoalmente, nada. O que foi transmitido publicamente foi anunciado que os partidos estão chegando a um acordo. O Presidente do Interim, se quiserem. O que vamos fazer é submeter a votação os dois candidatos apresentados, o deputado José Pedro Guerreiro Branco e o deputado Luiz Paulo de Sousa. E, portanto, são esses dois candidatos que vão ser submetidos a sufragio. Só depois, de acordo com o que se sabe do que foi acordado, só daqui a dois anos é que haveria uma segunda votação, não é? É um problema acordado entre os dois partidos mas que não tem qualquer efeito regimental para já e, portanto, agora o que vai ser eleito é o Presidente que constar do botão de voto. Quanto à votação dos Vice-Presidentes, isso já tem que ver com o novo Presidente for eleito? Ainda passa por si ou não? Passará necessariamente pelo Presidente já eleito. A eleição do Presidente precede a eleição dos outros membros da mesa e só após a eleição do Presidente é que serão eleitos os Vice-Presidentes da Assembleia e os Secretários e Vice-Secretários da mesa. Mas nessa altura eu já terei retomado o lugar na minha bancada. Mas a ideia será concluir todas essas votações ainda no dia de hoje? Sim, o Constituto tem trabalho, são essas votações todas, só que a segunda parte será após a conclusão da primeira, necessariamente. Após a eleição do Presidente serão eleitos os mais membros da mesa. Muito obrigado pelos esclarecimentos, António Filipe, que tem esperança agora de terminar esta presidência dos trabalhos temporários. Vai agora aqui dar outra... Vamos ver. O António Filipe é basicamente o Presidente temporário da Assembleia da República, porque como foi o primeiro dia, e ainda não estava eleito, e ainda não está nenhum Presidente da Assembleia da República, normalmente, e por norma, por regra, é sempre o deputado mais antigo a presidir os trabalhos. E, portanto, no caso seria o António Filipe, que apesar de ser do PCP, é uma pessoa, vou dizer, íntegra, não é hostil, muito pelo contrário, apesar de tudo, temos que saber fazer essa diferenciação. Mas isto, para continuar só aqui, responder ao Bruno na questão de vitimização do Chega, sim, o Chega capitaliza bem a questão da vitimização, porque muitas das vezes tem motivos para isso, não é? Reparem, o Santos Silva foi responsável por parte disso mesmo, não é? Portanto, o Santos Silva teve a retribuição de ter discriminado tanto o Chega como fez, proibir de ir a viagens, não permitir que as declarações do André Ventura e outros deputados chegassem ao fim, enfim, houver exemplos, e aí o Chega tinha razão na vitimização. Aqui é um bocado diferente, porque o Chega aqui atacou, não é? Portanto, enquanto que nas outras, o Chega, apesar de ser atacado, não atacava de volta, aqui o Chega ataca. Portanto, e é preciso perceber como é que o eleitorado vai encarar isso, porque efetivamente pode haver capitalização na questão da vitimização, mas aqui há um ataque também. Por isso é que eu digo, e não sou ratificativo na minha análise perante o que vai acontecer do ponto de vista da opinião pública. Porque há dois caminhos aqui a tomar. Não sei se isto vai resultar, e agora é preciso ver uma coisa, o Chega com 50 deputados tem muito mais poder do que tinha com 12. E, portanto, é muito mais complicado alguém ser uma vítima com 50 deputados do que ser uma vítima com 12, não é? Portanto, a máscara de vítima, etc. Enfim, não sei até que ponto é que em todas as circunstâncias irão resultar, mas vamos ver. Por isso é que eu coloco o ônus da possibilidade da opinião pública colocar a culpa num dos dois lados. Porque é um bocado volátil. As circunstâncias agora são diferentes do que eram há 4 ou 5 meses atrás. A dimensão do Chega é diferente e a dinâmica parlamentar também, assim como a própria responsabilidade. Portanto, vamos ver. Será curioso ver isso? Portanto, não te consigo responder a isso diretamente. agora que há o risco desta vitimização não capitalizar tanto como as outras. Isso é verdade. Tanto que eu ontem coloquei aqui no chat se achavam boa a decisão do Chega no caso para a malta responder e 25% disse que não. O que é um resultado até grande, não é? Para um partido que normalmente é unânimo nas suas decisões como é o caso do Chega. Eu pedi que fosse só a malta direita do Chega a responder e foi curioso, não é? Muito obrigado pela tua doação, Bruno. Um grande abraço para ti e mantente por aqui connosco. Entretanto, devo agradecer-vos porque estamos aqui com muito boa audiência. Muito obrigado, meus caros amigos. E devo também dizer-vos que caminhamos para os 3 mil likes. Temos aqui 6.300 pessoas e, portanto, temos 2.600 likes. Não custa nada. Fazem ali um scrollzinho para baixo, colocam like. Olhem, demora menos tempo a meter like no vídeo do que a eleger o presidente da Assembleia. Não custa nada. Metam like e subscrevam também o canal e partilhem o vídeo com os vossos contactos, amigos, grupos de WhatsApp, Telegram, redes sociais, essas coisas. Já agora, um abraço também aqui para o Manel Camilo. Um grande abraço, Manel e mantenho-te por aqui connosco, companheiro. Aí está, o mestre tático. Aí está. Entretanto, antes de isto começar, eu tinha dito que isto não ia começar a tempo, não fosse isto o país onde vivemos. São três da tarde, vamos ver. Vai ser chamado ao centro da sala precisamente para fazer a sua escolha e nesta altura, António Nabo, tudo parece mesmo agora indicar que Aguiar Branco vai ser o próximo presidente da Assembleia da República. São à parte, antes disto começar, o Aguiar Branco pode não ser eleito porque o Aguiar Branco precisa de 28 votos, acho eu, da bancada do PS para ser eleito ainda. Portanto, 28 votos a favor. E atenção que o voto é livre e anónimo. Portanto, há malta do PS que pode não corroborar com isso. Está ali localizada no centro da sala e que já recebeu por três vezes os votos dos deputados. E foram três votações que não conduziram a qualquer solução. agora sim tudo está preparado para que depois desta votação a quarta que vai ser realizada o Parlamento nesta legislatura passe a ter uma liderança e que seja José Pedro Aguiar Branco por coincidência. Vamos ver, ainda está malta em pé. Entretanto, vou só agradecer aqui ao João Antunes pela doação. João, muito obrigado. Um grande abraço para ti, amigo. E tu dizes na última legislatura rejeitar o Pacheco de Amorim e não houve este drama todo nem acusações de outros partidos ao PS de falta de democracia. Hipócrita. Nesse sentido é verdade mas aqui a questão é a questão PSD. O PSD já disse que não vai rejeitar ou seja, Aguiar Branco agora vai ser eleito e por isso é que eu digo que o jogo está a mudar. Não deixas de ter razão aí mas o jogo agora está a mudar. Porquê? Não sei se já viste ou se já viram isto também é recente mas o PSD já disse que não vai chumbar o nome do Pacheco de Amorim. Ou seja, o PSD vai aprovar se tudo se cumprir atenção porque isto ainda vai ser uma tarde longa porque agora é a votação do Presidente da Assembleia e a seguir aos vícios. E portanto ainda vamos perceber se o Chega vai ter um vício na Assembleia da República. A indicação de voto segundo o que eu ouvi eu já não sei se foi o Hugo Soares ou o Miranda Sarmento mas um dos dois foi a dizer que iriam votar a favor e que o PSD não iria alterar nada. Agora vamos ver o que é que acontece porque o voto é livre e anónimo. Muitos deputados do PSD como forma de se sentirem traídos pelo Chega podem votar contra Pacheco de Amorim. Portanto nós ainda podemos ver mais coisas a descambar no dia de hoje. o que seria no mínimo interessante. Mas sim, não deixas de ter razão. Agora, o panorama mudou particularmente. Vemos agora ali Hugo Soares e Nuno Melo em diálogo. António Filipe ali ao telefone. Enfim, João, olha, muito obrigado pela tua doação companheiro e um grande abraço para ti, meu amigo. Vamos só ver se já há aqui adiantamentos. Os vão acontecer ou se perante esta perspetiva a legislatura corre e tem sérias ameaças de não chegar aos quatro anos e ficar pelo caminho o que significaria que esta solução não iria pôr-se em marcha. Mas para já não é essa a questão que está em cima da mesa. O que está em cima da mesa é que a próxima votação será decisiva para este impasse. André Ventura entrou também agora na sala das sessões. Nuno Melo que estava aqui há pouco neste momento encontra-se nos corredores do Parlamento. Se faz ser a quarta votação os deputados voltam a ser chamados um a um para depositarem dentro da urna o voto. Ontem as duas votações onde os deputados já não tiveram que assinar o compromisso de honra como aconteceu na primeira votação porque foi a primeira momento em que os deputados tiveram contato com esta sala e portanto tiveram que assinar também o compromisso de honra em que respeitam a Constituição. As duas últimas votações duraram cerca de meia hora. É previsivelmente isso que irá acontecer agora. Os deputados são chamados um a um e depois... A primeira votação demorou muito porque eles tinham que assinar o termo de tomada de posse etc. como deputados mas as outras eles estão a dizer não sei se estão a dizer que demoraram as duas meia hora conjuntamente mas demoram... Acho que nem 20 minutos chegam. Acho que é menos. Alcançar os votos dos deputados do PSD, do CDS, do Partido Socialista e também da Iniciativa Liberal terá 166 votos a favor. É preciso também referir que há um outro candidato Rui Paulo Sousa do Chega neste caso deverá ter os votos apenas do seu grupo parlamentar mas nestas situações e em relação a Aguiar Branco como o voto é secreto pode acontecer de facto que alguns deputados do Partido Socialista não concordem com esta solução e dessa forma votem em branco não expressando o seu apoio a Aguiar Branco. Ou seja, o que é que pode acontecer aqui? O PS, eu vou escrever um papel que é para não me perder aqui. Portanto, o PS tem 78 deputados, não é? Aliás, esqueci o papel. O PS tem 78 deputados. A AD tem 80. 78 do PSD, 2 do CDS. O que é que acontece? São precisos 116. Ora, a AD manda 80 votos a favor mas ainda vai precisar de 26 votos de outras bancadas. 8 da IL parece-me garantido. Portanto, 88. Portanto, fica a precisar de 18. Das 78 pessoas da bancada do Partido Socialista, 18 têm que votar a favor. Não é abster-se. É votar a favor. E eu não sei se isso vai acontecer. É uma bancada de Pedro Nuno Santos. Mais à esquerda. É que, reparem, Luís Montenegro é mais à direita do Correio Rio e Pedro Nuno Santos é mais à esquerda do que António Costa. Ou seja, o Centrão até está mais polarizado, curiosamente. Mas não sei o que é que vai acontecer. A ter esta tarde pode não se refletir. No limite pode não existir esses 116 votos a favor mas é um cenário que nos parece... Eu disse 18. Era 28. Peço desculpa. É 28. Peço desculpa. Se tem razão eu troquei-me. Obrigado. E PS. Há também a dúvida se Aguiar Branco que se for eleito Presidente da Assembleia da República já estará ou não na reunião do Conselho de Estado às seis da tarde que poderá anunciar a dissolução do Parlamento da Madeira. António Nabo E fazendo aqui contas fazendo aqui contas 28 deputados do PS a votarem a favor do Aguiar Branco é mais de um terço da bancada parlamentar do PS. Ou seja o PSD tem que ter a esperança de que o PS vote em mais de um terço da bancada quase 40% no seu candidato. não sei não sei podemos ter aqui uma surpresa podemos ter aqui uma surpresa. Maro Guedes Machado Já começou a votação a votação dos deputados um a um por ordem alfabética Já começou Alberto Jorge Torres da Silva Fonseca Pá, muito honestamente Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão Alexandre Damasceno da Silva Poço Alexandre Votto Almiro Miguel Sabe uma coisa eu vou dizer isto e não me interpreta mal porque eu nunca na vida votaria no PS mas comparativamente em termos de quadros políticos parece-me que o PS neste momento tem uma melhor equipa política do que propriamente o PSD parece-me que Pedro Nuno Santos vou só dar aqui alguns nomes de leques principais Pedro Nuno Santos Francisco Assis Sérgio Sousa Pinto Alexandre Leitão Pedro Delgado Alves Eurico Brilhante Dias apesar de tudo as discredências ideológicas e etc politicamente na questão estratégica são melhores do que Luís Montenegro Miranda Sarmente Aguiar Branco Pinteluz Paulo Rangel portanto eu diria que o núcleo duro de Pedro Nuno Santos apesar de eu ter mais discórdia ideológica politicamente falando creio que estão a um nível superior até porque Pedro Nuno Santos conseguiu fazer uma coisa interessante que eu não sei até que ponto é que António Costa conseguiu fazer tão bem e pelo menos está a conseguir fazê-lo é colocar a ala mais à esquerda do PS mais junta com a ala mais ao centro enquanto que António Costa tinha um claro despico com Pedro Nuno Santos não só por questões ideológicas mas interpartidárias Pedro Nuno Santos chama para o PET-SI figuras mais próximas ao central e claramente competentes como é o caso do Francisco Assis portanto vamos ver e no menclo não só para o seu núcleo duro mas para o presidente da Assembleia da República portanto vamos ver espera só um momento vamos ver onde é que isto já está o governo liderado por Luís Montenegro e o chega de André Ventura António Alberto Pires Aguiar Machado o que está aqui no chat no braço professor diz que o presidente da Assembleia para ser eleito precisa de conseguir a maioria dos deputados sendo 230 é preciso e sabem só aqui a outra parte que é eu também acho que o Luís Montenegro tem perfeita noção que o governo vai ser muito difícil de se manter mais do que seis meses se repararem nos nomes que o Luís Montenegro escolheu eu até tenho aqui a provável lista de nomes do governo se repararem não são propriamente nomes técnicos ou seja não são pessoas com propriamente experiência técnica na área que vão ministrar são pessoas com experiência política na área que é uma coisa completamente diferente deixem-me só um momento pera lá exatamente pera só um momento exatamente só um momento deixem-me só só aqui um momento só aqui um momento que é para eu ver que é para eu ver pera lá exatamente pera pera lá exatamente Exatamente, exato. Só um momento, estava aqui a ver isto, só um momento, esperem lá, e queria era ver aqui a lista que eu não estava a encontrar. Aliás, enquanto eu vejo a lista, vamos ver aqui as declarações. São. Ai, não sei. Em relação ao José Pedro Guiá Branco, creio que não, desta vez vai passar. Em relação aos vice-presidentes, sobretudo, enfim, ainda há pouco ali nos corredores de uma conversa informal, o futuro líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, dizia que havia a indicação no PSD de votar favoravelmente o vice-presidente do Chega, mas vamos ver. Como nós já dissemos isto várias vezes, esta eleição é uma eleição secreta, ninguém sabe o voto de ninguém, aliás, como é para ser assim, e é isso que a democracia também nos traz, e portanto pode haver surpresas. Eu penso que, apesar de tudo, hoje mais segura do que ontem, a eleição do José Pedro Guiá Branco, neste momento, está assegurada. Agora, o resto, vamos ver. Vale a pena sempre apelar à memória e lembrar, Fernando Nobre, e na altura indicado pela maioria PSD-CDS. Maioria absoluta, nessa altura, coisa que agora não temos. Agora temos uma minoria muito relativa, que só tem mais dois deputados do que o maior partido da oposição. Mas eu penso que esta legislatura, o que vai ficar marcada, seja o tempo que durar esta legislatura, vai ficar marcada pela necessidade de os dois maiores partidos falarem de maneira diferente do que falaram até aqui. Não estamos em 2015, não estamos no tempo pós-troica que levou a que o partido que teve mais votos não governasse, que foi o que aconteceu em 2015, mas foi aquele que conseguiu construir, lá está, uma maioria... Oi, notícia de última hora? Não estamos nesse tempo. Está em curso a quarta votação, ok, nada de novo. Eu, entretanto, vou dar-vos aqui a lista dos três blocos, temos um partido que se assume como sendo fora do sistema. E, portanto, é preciso que o sistema não sabe reagir ou não sabe reagir, que é pouco técnico. E a verdade é que, além de pouco técnico, é muito politizado. Mas já vão-vos ver o que é que eu quero dizer com isto. Ora, os nomes para o governo do PSD neste momento são, possivelmente, o que se espera que vá acontecer. Luís Montenegro, Primeiro-Ministro, Nuno Melo, Ministério da Defesa, Paulo Rangel, Negócios Estrangeiros, Miguel Pinteluz, Infraestruturas, Hugo Soares, Assuntos Parlamentares, era o que seria expectável, mas em vez de ficar como Ministro dos Assuntos Parlamentares, fica como líder parlamentar. Portanto, não... Enfim, vale o que vale, é boa na mesma para ele. Joaquim Sarmento, Finanças, Pedro Reis, Economia, Gonçalo Matias, na Justiça, Teresa Moraes, Cultura, Eduardo Oliveira e Sousa, Agricultura, Liliana Reis, Ensino Superior, Filipe Arroseita, Habitação, José Eduardo Martins, Ambiente, Tiago Piticunha, Mar, Segurança Social, será para o CDS, a par da defesa, com Nuno Melo, Ana Paula Martins, Saúde, Hélder Sousa, Território, José Eduardo Martins, Ambiente, já tinha dito, peço desculpa, Leitão Amar, aliás, Aguiar Branco, Presidente da Assembleia da República. Portanto, era o que eu tinha aqui. Portanto, vamos ver se se concretiza ou não, mas, enfim, vamos ver. Sabemos, lastra ou não, há decisão futura do Presidente da República de dissolver mais um Parlamento, aliás, de demitir mais um Governo, que é o Governo da Região Autónoma da Madeira. Portanto, tivemos há pouco tempo eleições nos Açores, que foram como foram, não é? Que caíram. Porquê caiu o Governo dos Açores? Porque caiu Chega e caiu a Inicidiva Liberada, ou seja, caiu o apoio destes dois partidos. E, portanto, nós temos também que saber um bocadinho ler os novos tempos e os tempos que aqui temos. Ah, boa, isso é verdade, sim, senhor. Apelando à responsabilidade de todos, talvez seja possível fazer uma legislatura diferente. Sem dúvida, isto é verdade. Só um pormenor aqui, que é, apesar do PSD estar muito fragilizado, o Pedro Nunes Sanches deve estar todo contente da vida. Será que ele vai prestar declarações? A minha pergunta é sobre o futuro. Não estão os dois partidos obrigados a entender-se mais vezes? Ele está todo contente. Quem ganha mais com isto é que, se o Chega ganha, quem perde claramente é o PSD. O PSD, indo para o lado do Chega ou indo para o lado do PS, iria perder sempre. O Chega é uma incógnita consoante aquilo que a opinião pública achar. E depois o PS, o PS ganha. O PS não ganha as eleições, fica com o Presidente da Assembleia da República garantido por metade da legislatura e depois ainda tem o ônus de descredibilizar o principal partido da oposição, que é o PSD. Portanto, no final do dia, ganha. Já agora, pessoal, temos aqui sete mil pessoas, sete mil e trezentas. Muito obrigado a quem está aqui e já agora temos apenas três mil e trezentos likes. Portanto, metam like para chegarmos sete mil pessoas, sete mil likes, não é? É um pacado. Muito obrigado a todos e subscrevam também o canal. Partilhem também nas vossas redes sociais e essas coisas. Para votar, não interessará a Pedro Santos ir a eleições a breve prazo? Eu acho que não interessa a ninguém. Para já, a breve prazo não pode ser, porque daqui a uns seis meses... Eu quero perceber em que não é que está. Mas eu não conheço os deputados que estão agora a vir aqui, não sei os nomes. Tem que aparecer o que eu queria ser para poder dizer. Eu creio que ainda se vai... Vamos ver como é que vai ser a negociação do primeiro orçamento. Primeiro, o retificativo, não é? No retificativo, se houver necessidade disso. Mas em relação ao próximo orçamento, também depende. Também depende aí da habilidade que o novo governo e que o Luís Montenegro coloque nesta forma de... Se calhar fazer um orçamento... Se foi o Úrico Bernardo Dias, vai no E. Bem sei que já ouvimos o líder do maior partido da oposição dizer que será muito difícil, mas não disse que era impossível. E como também já vimos, nada é impossível em política e, portanto, é possível arranjar caminhos. Não, vai no E, vai no E, que estava ali a Eva, acho que era a Eva Bráspinho. Parecia, não é? Parecia. Portanto, deve ir no E, já não falta tudo, a brincar, a brincar. Já vai no E, vai para o E agora, é para os gays. Portanto, não há assim muitas letras, não há assim muitos nomes nesse. A verdade é essa. Isto para vos dizer também que, se, porventura, porventura, queria-se, o Presidente da Assembleia da República não for eleito agora, vamos ter nova eleição do Presidente da Assembleia da República. Pois é. E até pode acontecer uma coisa interessante, é que podemos ter uma segunda volta com resultados diferentes daquilo que é expectável acontecer. Vamos só ver o que é que, de adiantamentos, o que é que temos aqui. O Parlamento, e eu sublinhava esta frase da Flor Pedroso, a democracia tem sempre soluções. Francisco Assis acabou de votar, há momentos, ainda não estamos a ver Pedro Nunes Santos, que ainda não está, o líder do PS, ainda não entrou na sala. Pedro Nunes Santos está feliz. Eu também quero deixar aqui uma coisa estipulada, que é para toda a gente perceber e não se confundir. Isto não significa que há um governo de bloco central. São coisas diferentes. Um governo de bloco central é um entendimento entre o PS e o PSD em que ambos os partidos colocam pessoas da sua vontade e do seu entendimento dentro do governo em diferentes ministérios. No caso em questão, o que está a acontecer aqui não é isso. O que está a acontecer é um entendimento não para o governo, mas para o Presidente da Assembleia da República, que é uma coisa completamente diferente, no sentido de conseguirem estabilidade para, nos próximos 4 anos, conseguirem ter um Presidente da Assembleia da República eleito. A realidade é essa. 2 para o PSD, 2 anos, e 2 para o PS, 2 anos para o PS. Isto aqui é uma coisa diferente. O Presidente da Assembleia da República não é um membro do governo. São coisas diferentes. O Primeiro-Ministro é um membro do governo. Os ministros são membros do governo. O Presidente da Assembleia da República é um elemento imparcial que preside e indica e coordena os trabalhos dentro da Assembleia da República e, portanto, é a segunda figura de Estado. Presidente da República em primeiro lugar, Presidente da Assembleia da República em segundo lugar. Não é um cargo governamental. São coisas diferentes. Eu percebo que, em termos de narrativa política, o Chega ou Faça, etc., o Entendimento, o Bloco Central, etc., mas é uma coisa diferente. Isto não é um governo-Bloco Central. Isto é um entendimento de Bloco Central. Não deixa de ser Bloco Central, claro, mas não é um governo-Bloco Central. É um entendimento para um cargo diferente de um cargo do governo. Ok? São coisas diferentes. Coisas diferentes. E o Hugo Soares, há pouco a líder parlamentar da Iniciativa Liberal, fazia gestos não a indicar uma negativa para o lado da bancada do Chega, tendo de trato a ver com... Há aqui alguém que comenta só uma parte que estava a comentar. A AR é um órgão legislativo. Não sei quem comentou. A Maria Isabel Faria. Exatamente. O governo é um órgão executivo. Executa a lei. enquanto que a Assembleia da República legisla a lei, faz as leis. Entre a bancada do Chega e a bancada da Iniciativa Liberal, a líder parlamentar também do LIVRE a votar, do LIVRE, a Isabel, a Augusto de Silva, na última eleição para presidente do Parlamento, conseguiu 156 votos. É essa também uma marca que vamos ver se Guiar Branco consegue ultrapassar. Vamos ver. Vamos ver. Não sei se é possível. Muito bem. Daqui a pouco voltaremos à Assembleia da República ao contato com os nossos jornalistas Sandra Machado Soares e também o António Nabo. Comigo aqui em estúdio tenho o José Filipe Pinto, professor catedrático na Universidade de Lusófona. Curioso. Tenho aqui dois livros do José Filipe Pinto. Literalmente. Eu, por acaso, até vos mostrava um deles, só que ele está ali a segurar que é para o PC não estarem junto à secretária. Ele está a segurá-lo. Mas eu posso dizer-vos quais são. Recomendo vivamente. Um deles é os Estados Unidos da Europa. Bastante interessante do ponto de vista da perspectiva eurocética. E o outro é o fim da hegemonia americana. Portanto, recomendo a leitura dos livros do José Filipe Pinto. Ninguém me está a pagar para dizer isto. Paguei eu os livros para os consumir. Mas recomendo para quem tiver curiosidade. Muito bons. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, senhores telespectadores. O que vai passar é fácil de perceber. Depende da rotatividade. E tem a ver com isto. Nós podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. Significa que a não existência na lei de uma proibição da rotatividade implicitamente reconhece a possibilidade da rotatividade. E a rotatividade já existiu pelo menos duas vezes. Dentro do mesmo partido, o PS, que trocou o Presidente da Assembleia da República a meio do mandato por um outro Presidente da Assembleia da República, também do Partido Socialista, e aconteceu também na AD. Quando a AD, o PSD, nomeou o primeiro Presidente da Assembleia da República e o CDS nomeou o segundo Presidente da Assembleia da República. Mas aqui estamos a falar de partidos diferentes. Portanto, há aqui um acordo de cavalheiros, porque isto significa que José Pedro Aguiar Branco tem que renunciar daqui a dois anos para haver novas eleições e partindo do pressuposto que o candidato do PS, se a palavra for realmente cumprida, o candidato do PS aí assume a presidência da Assembleia da República. Claramente. O que acontece é um acordo de cavalheiros. Não é preciso ser um acordo escrito. É um acordo tácido. Porquê? É o sistema a proteger-se. E o sistema, quando eu digo o sistema, não é no mau sentido, é no bom sentido. É a democracia a inventar soluções. Significa que o Chega mostrou que tem uma capacidade grande de intimidação. E o que é capacidade de intimidação? Significa que não garantiu a eleição do candidato proposto pela AD, ou se preferimos pelo PSD, e ao não conseguir isso voltou à postura anterior, à postura anti-sistema. E o sistema defende-se. Mas defende-se para quê? Para manter a democracia em vigor, para tentar mostrar que a democracia encontra sempre uma solução. Sim, mas entretanto, no meio de toda esta confissão, e já vamos na quarta votação, podemos dizer que sai daqui algum vencedor? esta é uma situação em que o único vencedor é a democracia, porque a gente consegue arranjar uma solução. E André Ventura, ao colar o PSD ao PS? André Ventura está a colocar-se novamente na fase anti-sistema do Chega, ele já estava na fase do populismo cultural ou identitário, dos verdadeiros portugueses, do defender os grupos que são desprotegidos na sociedade portuguesa, como as forças de segurança e agora volta à fase anterior, o sistema. E vamos assistir, nós identificamos o populismo não pela forma como faz política, mas pela forma como articula o discurso visando a luta pela hegemonia. É isso que é o populismo. E então o que vamos perceber hoje... Nesta altura, desculpe-me interrompê-los, acabou de votar José Pedro Aguiar Branco, portanto, o candidato deve ter votado não, a AD, em princípio, deverá ser eleito se realmente o acordo for cumprido entre o Partido Socialista e o PSD, ele que viu o seu nome ser chumbado três vezes. Malta, quase 4 mil likes. Muito like na live. Quase 4 mil, ora lá. Sempre que alguém não consegue a eleição, fica fragilizado. Mas não é apenas ele que fica fragilizado, é o partido que o apoia, o partido que o propõe. O que nós agora vamos perceber é que André Venturas vai entrar na fase outra vez da vitimização. Com o Luís Montenegro neste momento a votar, já sabemos também em quem. É evidente, o voto é secreto, mas não tanto. E então, o que acontece em termos reais é que este partido, o Chega, vai entrar na fase da vitimização e vai dizer que os candidatos, o candidato que hoje é eleito é o candidato do sistema e que o sistema se está a tentar proteger. O que ele esquece é outra situação. Pois é verdade. É que é ele que se está a automagilizar. Significa o quê? Em termos reais há aqui um cordão sanitário que o afasta por uma razão muito simples. Ele podia ter viabilizado a eleição do candidato apresentado pelo PSD. Sim, mas entretanto houve aqui uma confusão a nível semântico. Só um apartamento que eu sei que vocês querem ouvir. Eu não sei se ele está a dizer isto como uma forma pejorativa ou não, mas é o que vai acontecer, parece-me. Vai nos Emos agora. Mestres na arte da vitimização e na dupla emissão. Já passou metade. Da parte do PSD aquilo que foi dito e que indicia é que vai cumprir aquilo que tinha dito em relação aos vice-presidentes. Significa que poderemos ter um vice-presidente do Chega. Essa é a grande questão. Sob o ponto de vista da ciência política é isso que nos interessa. E interessa-nos para percebermos o quê? Se o PSD viabilizar a eleição do vice-presidente proposto pelo Chega significa que não há um cordão sanitário a afastar o Chega. E significa, portanto, que é o Chega que se automarginaliza. Se a rotatividade foi hoje combinada com o PS implicar que a quando da eleição do vice-presidente proposto pelo Chega os votos não permitirem essa eleição como aconteceu na legislatura anterior isso significou o quê? Que é o sistema a traçar uma linha vermelha a traçar um cordão sanitário E o que é que beneficia mais neste momento? Qual é o partido ou os partidos que beneficiam mais de uma situação dessas? Nesta primeira fase é o sistema ao encontrar uma solução sai beneficiado. Apesar de André Ventura ter uma grande capacidade de perda capacidade de intimidação ganha a devitimização e vai conseguir portanto congregar os seus apaniguados no sentido de que é o sistema que o marginaliza que quer continuar a manter-se. Então mas diga-me uma coisa competente na ADE mas há pessoas competentes na ADE Atenção Diz tudo o eleitorado do PSD que agora vê que vai haver um presidente da Assembleia da República daqui a dois anos caso a legislatura dure este tempo todo Não é garantido Não é garantido Daqui a seis meses poderá como nós sabemos poderá aqui haver uma inversão da situação mas como é que o eleitorado do PSD e da ADE reage ao facto de daqui a dois anos haver um presidente da Assembleia do PSD Poderá ou não responda-me por favor Poderá ou não significar uma traição ou uma responsabilidade desse partido em concreto Eu penso que o eleitorado vai sentir que é o possível é o necessário O que é que vai definir tudo é a forma como for evolucionando a política interna portuguesa esse é que vai definir tudo Mas diga-me só uma coisa antes de voltar antes dessa questão de como é que tudo vai depender a nível da política interna Marta Temido como podem ver Os jovens como professor catedrático Jovens Teve Não, não acho que o Rui Paulo Sousa vai ter mais que 50 votos Se chegou a ter a noção da inclinação ideológica ou pelo menos partidária de alguns dos seus alunos universitários De muitos De muitos E o que sucede é que a juventude académica que eu acompanho tanto na licenciatura como no mestrado tem tendência a votar mais nos partidos novos Sim E nos partidos de protesto Precisamente porque sentem que apesar dos partidos da mainstream falarem muito dos jovens esquecem-se dos jovens esquecem-se dos jovens não têm políticas atrativas e cada vez que eles têm de emigrar cada vez que eles pensam que são uma geração que antigamente há poucos anos os meus alunos diziam que era a geração dos 500 euros neste momento será dos 820 euros ao dizerem-me isso que são do trabalho precário é evidente que vão apostar nos partidos que surgem de novo e façam o que aconteceu Eu vou só dar aqui o exemplo da minha perspectiva pessoal eu tenho não digo a grande maior parte mas uma boa parte se calhar quase metade dos meus amigos mais próximos estão emigrados todos eles porque acabaram licenciaturas e mestrados e enfim mais partidos do sistema nós percebemos é evidente é o arco do poder é uma análise muito realista e depois temos outra e depois temos outro elemento importante que não podemos esquecer prende-se com a novidade neste momento o Chega é a novidade e tem uma enorme capacidade de regimentação de movimentação e nós percebemos isso nitidamente que este é um partido unipessoal é um partido de uma pessoa só mas tem uma enorme capacidade de encher ruas de encher praças de fazer portanto comícios já com um número muito significativo de pessoas e diga-me só até para voltarmos um bocadinho atrás porque era aquilo que eu presumo que fosse dizer a votação já vai nos nesta legislatura o PSD já falta pouco conseguir fazer algumas cumprir algumas das promessas isso pode de algum modo ter reflexo no Chega independentemente das vice-presidências sempre que um partido populista cultural ou identitário ou antissistema porque o Chega como eu já expliquei está nas duas fases e alterna uma e outra portanto sempre que o partido treche há duas condições há as condições objetivas e as subjetivas para esse crescimento as condições objetivas em termos reais é haver crise social é haver portanto isto é verdade já explico onde é que não concordo que não são debatidas e em que determinados grupos como por exemplo os jovens se sentem afetados quais são as condições subjetivas é a existência de um líder e aí que quer queiramos quer não André Ventura é um líder só que um à parte onde é que eu discordo da argumentação do professor José Filipe Pinto que eu gosto bastante e até recomendei os dois livros que mencionei anteriormente dele é quando ele coloca o Chega como um partido identitário que eu não concordo assim tanto porque talvez dos partidos da família política europeia do Chega o nacionalismo do Chega não é propriamente um nacionalismo identitário é mais um nacionalismo civil se quiserem enquanto que ao passo que os partidos da família política europeia do Chega do leste da Europa por exemplo da Bulgária da Roménia etc aí o cariz identitário não na vertente civil mas talvez em outras vertentes aí se exprima mais do que propriamente nos Chega que até é uma questão mais moderada mais civil do que outra coisa qualquer e aliás a bancada parlamentar olhando para isso consegue-se perceber Numa altura em que os deputados continuam a votar daqui a pouco será a vez de Pedro Nuno Santos portanto já não faltam muitos deputados estamos na letra P Pedro Nuno Santos que não estava na sala entrou há minutos e vai também votar já votaram os outros líderes quer Luís Montenegro quer também Nuno Melo André Ventura o líder do PCP e também a líder do Bloco de Esquerda a votação que se encaminha para o final já leva cerca de meia hora a hora prevista para este momento decisivo no Parlamento depois daqui a pouco ficaremos a saber este resultado depois deste acordo alcançado entre o PS e o PSD para uma... Só quero agradecer aqui a doação do Pedro Martins que fez uma doação que diz mas o Chega é bem maior do que um sistema ainda não o é mas afeta mais o sistema do que o sistema pode afetar o Chega e isso está a ver-se aqui com 50 deputados enfim e nós vamos ter muito espetáculo político o que por um lado é fantástico porque se o Chega quiser fazer comissões parlamentares de inquérito como fez a TAP o Chega pode fazê-lo e não pode ser impedido disso portanto podemos ter várias comissões parlamentares de inquérito sem o PSD e o PS a impedirem que isso mesmo aconteça já agora muito obrigado ao Macaiva que se tornou ministro do canal muito obrigado companheiros sejam bem-vindos aqui ao Grupo de Apoianos um grande abraço Luís Montenegro para alcançarem esta solução foi aliás o PS que terá proposto ao PSD esta solução uma solução de rotatividade nestes quatro anos dois para o PSD os outros dois serão exercidos por um candidato do Partido Socialista é a solução que permite ultrapassar este longo impasse para também ultrapassar aquilo que foi desde o início a oposição do Chega do Partido André Ventura à eleição quer de um candidato apresentado pelo PSD André Ventura a dizer que e ouvimos ao longo destes dois dias essas acusações de que houve um acordo que depois o PSD não reconheceu dizendo que afinal este é o Rui Paulo Sousa o candidato que o Chega quer apresentar para a Assembleia da República o outro ao lado é o Pedro Pinto líder da bancada parlamentar e só aqui um pormenor que eu acho que é importante frisar que é mesmo que haja este acordo público por parte do PS com o PSD não é garantido que a eleição esteja garantida passa a redundância volto a frisar que a AD votando toda ela a favor e a iniciativa liberal de Aguiar Branco dá 88 votos PS ainda precisa para aprovar o nome de Aguiar Branco de mais 28 votos da sua bancada para aprovar o nome de Aguiar Branco como Presidente da Assembleia da República ou seja mais de um terço da bancada do PS precisa de aprovar Aguiar Branco para o PS ter um Presidente da Assembleia da República e atenção o voto não é com disciplina de voto há liberdade e anonimato no voto o voto é secreto e anónimo portanto vamos ver o que é que sucede isto já está mesmo quase a acabar já agora passámos os 4 mil likes muito obrigado continue a meter likes e subscreva o canal daqui a minutos poderá ficar completamente ultrapassada o voto é secreto é verdade mas nesta circunstância é previsível que Aguiar Branco alcance ah não sei se é vamos ver vamos ver eu não ficava tão confiante oi? porque também é previsível que alguns deputados do PS acabem por não concordar com esta solução e votem contra precisa Rui Paulo Sousa a votar nesta altura o candidato do Chega estamos na fase final desta votação votam os candidatos os deputados com a letra R daqui a pouco começará esta contagem decisiva e o mais expectável é que Aguiar Branco seja eleito presidente da Assembleia da República depois disso haverá também a votação para os vice-presidentes do Parlamento voltamos à conversa com a Maria Flor Pedro ou seja antes de continuarmos aqui portanto a seguir a isto ainda há a votação para os vice-presidentes e aí vamos ver se o Chega consegue eleger o Hugo Soares líder da bancada parlamentar do PSD veio dizer que nada se vai alterar e o Miranda Sarmento também creio que disse o mesmo agora volto a frisar o voto é secreto e é anónimo muitos deputados do PSD podem encarar isto como uma traição do Chega e disseram ah não elegem o nosso a gente também não elege o vosso portanto o Chega pode tranquilamente ficar sem vice-presidente da Assembleia da República novamente é uma possibilidade que eu diria que é mais provável de acontecer do que não acontecer do presidente da mesa e depois é que vai ser a eleição dos vice-presidentes o que eu penso que nesta altura é preciso talvez perceber é a forma como este Parlamento obriga a uma nova relação entre os partidos de facto estamos sempre a voltar ao mesmo mas também se nós lembrarmos nestes últimos dias e estas reuniões magnas dos partidos que houve depois das eleições de facto foi muito dito repetidamente e várias personalidades por exemplo dentro do Partido Socialista que lembravam que ainda ninguém tinha falado com eles para a necessidade de haver acordos e entendimentos para que porque assim não há maioria absoluta é preciso que a democracia se aconteça e é preciso que as maiorias se formem para que as propostas possam ser possam ser possam passar e possam acontecer eu só quero dizer aqui uma coisa que é as pessoas que ficam surpreendidas ou QB revoltadas com o PSD por se escolher aliar ao PS em vez do Chega não é o PSD que está mal quem está mal são as pessoas que acreditam que o PSD é um partido de direita a realidade é essa e atenção o PSD tem essa legitimidade não estou a criticar agora o que foi feito de errado neste país foi acreditar que um Partido Social Democrata é um partido de direita os partidos sociais democratas por toda a Europa sentam-se na mesma bancada que o Partido Socialista Português no Parlamento Europeu podem ver vão ao Google pesquisem vão ao site da União Europeia Partidos Sociais Democratas em que bancadas é que estão? todos os partidos sociais democratas na Europa estão no grupo dos socialistas democráticos no centro-esquerda onde o Partido Socialista Português também está o único à exceção da regra é o Partido Socialista o Partido Social Democrata Português relembro isso Sá Carneiro queria entrar com o PSD na Internacional Socialista só não conseguiu entrar porque o Partido Socialista Português já lá estava essa é a verdade a social-democracia nasce no século XIX na Alemanha como movimentações trabalhistas e afins como movimento ideológico de uma evolução de pensamento do próprio marxismo portanto quem está mal é quem acredita que a social-democracia é de direita não é a social-democracia portuguesa eu sei que tem tendências diferentes mas mesmo assim não o faz ser de direita a realidade é essa quanto muito é de centro acaba de terminar e que os trabalhos António Nabo estão interrompidos por 15 minutos para se fazer a contagem dos votos o regresso está previsto para as 5 para as 4 15 e 55 já se prepara ali no centro da sala onde está Pedro Zambus nos corredores com reportagem nesta altura será que neste momento alguns dirigentes do Partido Social-Democrata começam a sair ontem vimos que alguns deles não queriam sequer sair da sala por estarem à espera dessa votação ainda não saiu nem Luís Montenegro nem Aguiar Branco vemos agora a sair vice-presidente do PSD Miguel Pintuz agora sim Aguiar Branco a sair a entrar na sala do grupo parlamentar do Partido Social-Democrata também Miranda Saramento está confiando o seu deputado a não querer dizer mais nada neste momento em que se contam os votos o PSD não diz absolutamente nada eu acho que isto é uma estratégia mas enfim já agora quero agradecer aqui a doação do Marco Salles que faz uma doação e diz estamos a ver o Teatro das Tesouras vemos Bruno Nunes ali na imagem também o Teatro das Tesouras para quem não conhece o conceito é a criação de uma falsa oposição à esquerda ou à direita mas de uma falsa oposição para que a população não tenha a perceção de que a oposição não existe mesmo portanto é um bocado por aí o que o Marco está aqui a dizer no sentido em que o PSD é a falsa oposição ao Partido Socialista porque agora se coliga a ele há quem assuma isso e esse pensamento e em determinados aspectos há pessoas do PSD que até assumem isso que o PSD não foi a oposição suficientemente grande ao PS porque eu sou-vos honesto se o PSD tivesse feito a oposição como deve ser ao PS o Chega não existia na Iniciativa Liberal o Chega e a Iniciativa Liberal são partidos novos que nascem dentro do PSD pela decisão interna que há pela falta de oposição a um partido como o PSD vamos só ouvir aqui ficado a duas vezes eleições na Madeira por um lado nas eleições regionais onde nós ganhamos em 11 conselhos nos 11 conselhos em 52 as 54 freguesias e depois foi ratificada foi aprovada nas últimas nacionais com mais votos e evidentemente se havia dúvidas relativamente à legitimidade desta maioria ela estava ratificada nestas duas eleições que ocorreram em seis meses por outro lado nós no atual quadro parlamentar e faço aquilo foram as palavras ditas nota rápida só para quem ainda não percebeu o parlamento acabou de cair na Madeira não sei se estão a perceber portanto isto o país está enfim constituída portanto poderíamos prosseguir a governação sem qualquer problema o governo regional caiu por outro lado também é importante dizer para ninguém pensar que estamos com medo de eleições que nós se focássemos em eleições vamos a eleições não há nenhum problema agora em direto para a RTP3 deixe-me só questioná-lo se lhe parece que neste momento falta apenas a formalização da reunião do Conselho de Estado para depois ser se a Presidenta tem toda a legitimidade para tomar a decisão depois de ser ouvido o Conselho de Estado se focar as eleições nós vamos preparar para as eleições uma questão sobre possíveis coligações como é que é possível para as próximas eleições eu não disse isso como no Big Brother haveria linhas vermelhas ou chega a ter dito esta manhã que não viabilizará um governo de Miguel Albuquerque a situação pode neste momento o que vai resultar o que eu disse ontem e acho que é importante dizer isso eu não tenho linhas vermelhas relativamente a nenhum partido político é bom que isto fique claro agora o quadro governativo e a escolha de um governo é sempre determinada pela vontade do povo ou seja o resultado da votação da população e o aspecto partidário criado a partir daí é que vai determinar como é que se constituiu o governo como eu não posso fazer futurologia o que eu digo é que dentro daqueles valores que o PSD partilha dentro daqueles valores fundamentais do Estado de Direito e outros é evidente que nós temos de ter a capacidade de estabelecer pontos de algo com todos os partidos Malta metam like estamos a caminhar para os 5 mil likes e subscrevam o canal metam like pessoal partilhem like também Eu ia fazer pensar quem vai determinar a situação futura na Madeira nós neste momento temos uma situação de estabilidade e de maioria na Madeira essa mantém-se no atual quadro que resultou da auscultação do Sr. Presidente da República o PAN apoia o programa de governo e o orçamento do governo o CDS vai fazê-lo também e o PSD e aí temos uma maioria o que eu estava e o que estava a dizer é que a situação de instabilidade e de governo minoritário que temos na República e que temos neste momento também nos Açores não é bom para a governação e sobretudo não é bom para o desenvolvimento e para a estabilidade e confiança que é necessário estabelecer nas sociedades Paulo Capofo também fez à saída quando falava aos jornalistas diz que apelou também ao sentido de coerência do Presidente da República fez um paralelismo com o que aconteceu com o António Costa e parece-lhe que faz sentido quem está com grande receio desculpe-lhe dizer isto das eleições na Madeira não sou eu quem tem quem perdeu 10 mil votos nos últimos nacionais para o Chega foi o Partido Socialista na Madeira que está neste momento dividido e a situação não é comparável porque por duas razões porque por um lado entre a tomada de posse do Dr. António Costa e a sua admissão do governo decorreu mais de um ano um ano e meio sensivelmente quase dois anos as minhas eleições foram há seis meses em segundo lugar o Presidente do governo indigestável se for o caso disse é o mesmo o que não acontecia com o Dr. António Costa com o Dr. António Costa porque conhece a sua substituição para o professor Marcio Centeno portanto são situações diferentes e na Madeira temos um regime parlamentar puro portanto o quadro parlamentar é determinante no regime político madeirense Marcelo atenção só aqui um pormenor antes da próxima resposta de Miguel Albuquerque Marcelo fez muito bem em dissolver o Parlamento na Madeira porque se dissolveu no Parlamento Nacional por António Costa ser suspeito de corrupção fez muito bem em fazer exatamente a mesma coisa apesar de ser do seu partido o PSD em dissolver na Madeira e a mesma coisa se aplicaria a qualquer candidato de outro partido muito bem Marcelo Bouto de Sousa sem dúvida ao direito europeu ter acesso ao processo e esclarecer o que é preciso esclarecer essa ideia sobretudo agora que são utilizadas denúncias anónimas de outros partidos políticos para deitar as políticas abaixo isso não é compatível com o regime democrático a utilização de denúncias anónimas e de instrumentos processuais para fazer política também não é compatível com o Estado Direito a função da justiça é outra e nesse sentido eu acho que é importante perceber que o estatuto do Arguido é um estatuto que dá direito a determinada pessoa que é avisada num processo de se defender e de esclarecer o que é preciso esclarecer o pior estatuto que existe como eu já disse é o de suspeito suspeito nunca se pode defender muito obrigada pela vossa atenção eu percebo que é que o Miguel Albuquerque está a dizer e ele não deixa de estar certo mas Marcelo teve que proteger a sua coerência se fez a mesma coisa com António Costa se agora não fizesse o mesmo com Miguel Albuquerque iria ser chamado de hipócrita a verdade é essa portanto temos novas eleições na Madeira o Parlamento cai e para termos noção temos os Açores que enfim o Parlamento caiu o Parlamento Nacional caiu e pode cair outra vez e o Parlamento na Madeira caiu portanto temos quatro quedas uma possível três já confirmadas uma possível daqui a seis meses com o Luís Montenegro que não consegue aguentar o Governo mais de seis meses a acontecerem e portanto enfim temos eleições a 26 de Maio verdade seja dita 26 de Maio que eu até acho que foi isto às vezes lembro-me de coisas a primeira vez que os One Direction estiveram em Portugal e esta verifiquei lá a ver se não é verdade fantástico entretanto espera deixa-me só ver aqui porque eu tinha aqui uma doação e não me queria esquecer que eu depois esqueço-me já agora meus amigos muito obrigado por cultuar para Sámos os 94 mil subscritores entretanto quero agradecer ao Tiago e Alex também que se tornou ministro e ao Daniel Matos que fez aqui uma doação aliás duas e assim leio já seguidas e ele diz se o Parlamento não eleger um vice-presidente da Assembleia da República para o Chega aí o Chega cresce e bastante pois dão razão ao André Ventura de vitimização verdade aqui o Chega foi eleito democraticamente e deve ter um vice-presidente da Assembleia da República como os outros abraço concordo contigo Daniel e por isso é que e inteligentemente a meu ver só ver se lembrar que ainda não ainda está tudo ali à conversa tudo ok e por isso é que não sei se já viram as declarações do Hugo Soares o líder da bancada parlamentar o secretário-geral do PSD número 2 de Montenegro e o Miranda Sarmente também a dizer nós não vamos impedir a eleição do vice-presidente da Assembleia da República para o Chega Diogo Pacheco de Amorim ou quem será o vice-presidente será votado favoravelmente por parte do PSD se isso vai acontecer eu não sei mas é a pior estratégia que pode acontecer ao PSD é recusar o nome do Chega porque aí estão a legitimar a sua vitimização não é? portanto vamos ver o que é que acontece mas aí concordo inteiramente contigo que tu ainda dizes o Pedro Nuno Santos ao aprovar o presidente da Assembleia da República da AD para uma metade da legislatura foi comitibolada pois o governo nunca fará a legislatura total Luís Montenegro teve o seu presidente da Assembleia da República para o que vai governar os próximos 6 meses aqui eu descorto de ti e explico porquê o que tu me dizes é que o Pedro Nuno Santos tem o seu presidente da Assembleia da República no período onde o governo já vai cair certo correto mas o Pedro Nuno Santos à entrada desta legislatura nunca iria ter um presidente da Assembleia da República para ele só o facto de ele começar a legislatura já a ter a possibilidade de ter em 50% da mesma caso chegasse ao fim um presidente da Assembleia da República é uma vitória porque isto nunca tinha acontecido ou seja o partido da oposição pode ter o presidente da Assembleia da República no seu lugar o que é curiosíssimo ou seja isto é uma vitória brutal para o PS e para Pedro Nuno Santos obviamente que ele sabe isso que não vai chegar ao fim mas só a imagem que passa o mediatismo a mensagem de narrativa de que eu mesmo estando na oposição sou tão bom a negociar tão bom que consegui um presidente da Assembleia da República mesmo tendo perdido as eleições isso já ninguém tira o Pedro Nuno Santos a não ser a não ser obviamente que votem contra o Aguiar Branco agora mas vamos ver vamos ver em todo o caso Daniel muito obrigado pelas tuas doações amigo um grande abraço para ti e mantendo por aqui connosco pessoal quase 5 mil likes muito obrigado e quase 9 mil pessoas em direto espetacular tendo em conta que são 3 da tarde muito obrigado quase 4 mas enfim não é não é horário nobre espera lá só aqui uma coisa espera lá exatamente se tinha aqui mais mais alguma coisa espera lá exatamente era alguém que se tinha tornado ministro o Lóios tornou-se ministro muito obrigado Lóios e um grande abraço para ti companheiro muito obrigado vamos só ouvir aqui Maria Flor Pedroso creio não é comportar porque se o Chega se comportar com 50 deputados como se comportava com 12 até do ponto de vista de deixar falar os outros é do ponto de vista do silêncio que um hemiciclo enfim um hemiciclo não é um sítio enfim não é um local onde se possa fazer tudo dizer tudo e se nós circularmos aqui por estes corredores nestes dois dias que aqui estive contaram-me várias histórias de forma como alguns deputados de bancadas eram tratados ou porque tinham uma dimensão muito grande ou porque tinham uma cor diferente de outros portanto é preciso ter também atenção nisso vamos ver como é que o exercício da democracia também se faz pelo respeito que temos pelos outros mas o caminho poderá ser a moderação do Chega? Poderá ser se o Chega se quiser moderar já percebemos pela forma como como o André Ventura se posiciona quer aqui como aqui temos ouvido quer também nas redes sociais porque André Ventura tem muito esse ou seja há um outro debate que se faz fora daqui e que há um confronto de narrativas e nós jornalistas estamos aqui também para perceber e para desfazer essas narrativas porque é isso que fazem os jornalistas de política que é destruir retirar a propaganda do discurso e perceber o que é que se passa o que é que se passou e ver qual é que é as forças relativas que nós temos aqui no Parlamento e este lugar aqui o Parlamento vai ser muito importante vai ter uma centralidade muito importante precisamente por causa desta fragmentação que temos e temos uma vantagem imensa um junho parlamentar tem esse olhar que é um olhar não é bem de cima mas é um olhar de helicóptero e é um olhar que se percebe que cada um tem a sua razão e é preciso perceber as razões de todos e a forma como todos se posicionam não há só razões de um lado nem só um lado tem toda a razão nem só o outro lado tem toda a razão não cada um tem as suas e a democracia é o encontro se olharmos para a teoria dos conjuntos é o encontro dessas várias razões Muito obrigada Maria Flor Pedroso numa altura em que já terminou a contagem dos votos António Nabo Já terminou já terminou neste momento vão ser anunciados agora talvez alguma ansiedade diria eu até entre os deputados para saber qual é o resultado é normal que esteja algumas conversas no centro da sala entre votados do Chega e elementos da mesa também o Hugo Soares que se encontra de pé junto à bancada do PSD onde está sentado Luís Montenegro desta vez não houve contactos praticamente entre as bancadas do PSD e do PS depois desse acordo firmado agora notou-se alguns silêncios entre as duas bancadas Luís Montenegro permaneceu sentado na primeira fila da bancada do PSD enquanto que do outro lado estava Pedro Nunes Santos apenas as conversas entre os elementos dos próprios partidos dos quartéis generais digamos assim aqui no Parlamento agora o Hugo Soares à conversa já Guiar Branco já recebe os cumprimentos por parte dos deputados do PSD está então encontrado ao fim de quatro votações a Guiar Branco os votos já estão contados acho que só estão mesmo à espera os votos já estão contados acho que só já estão contados estão mesmo só à espera que os deputados entrem no Parlamento e se sentem acho eu seis votos no mínimo que era que o preciso exigia para que fosse eleito o resto da maioria agora é preciso saber e vai ser anunciado daqui a pouco por António Filipe o resultado exato que a Guiar Branco alcançou há alguma os cumprimentos agora por parte de Francisco Assis há alguma necessidade de saber esse resultado apenas para perceber se houve neste acordo entre PS e PSD deputados que não respeitaram digamos assim o acordo de cavalheiros firmado entre os dois partidos e votaram de forma diferente daquilo que é o entendimento dos dois partidos o voto é secreto porque se PS, PSD e CDS cumprissem aquilo que os partidos entendem estaríamos a falar de 158 votos entre os dois partidos mas é preciso ainda aguardar agora Tereza Moraes também com Guiar Branco muitos cumprimentos sorrisos ao contrário de Luís Montenegro que apesar de tudo o líder do PSD permanece com há um semblante com alguma preocupação vai daqui a pouco deixar o Parlamento para se encontrar com António Costa amanhã tem também outro momento decisivo nesta fase que é a entrega ao Presidente da República da lista dos ministros que vão formar É momento histórico O governo constitucional o governo da Aliança Democrática depois na terça-feira será o dia da tomada de posse dos ministros e na quinta da próxima semana os secretários Desculpem só interromper mas porquê que a RTP já está a dizer Aguiar Branco e eleito Presidente do Parlamento? Como? Se a votação ainda não foi anunciada? O deputado do PCP presidente que assumiu provisoriamente por ser o mais antigo esta tarefa de liderar o Parlamento nestes dois dias era para ser só ontem mas teve que transitar para hoje também esta presidência dado este impasse que se foi registrando e que já leva mais de 24 horas agora está resolvido Aguiar Branco pelo Lula que recebeu todos os cumprimentos para lá e subscrevam para lá e subscrevam com que foi eleito o apoio nesta eleição para o Presidente da Assembleia da República vai ser a segunda figura do Estado José Pedro Aguiar Branco foi candidato por Viana do Castelo foi Ministro da Justiça durante o curto governo de Pedro Santana Lopes em 2004 depois de 2011 a 2015 no governo PSD-CDS candidato Pedro Passos Coelho assumiu a pasta da defesa deixou o Parlamento em 2019 chegou a ser um dos nomes que foi referido para possível cabeça de lista às próximas eleições europeias que vão decorrer a 9 de junho mas agora a assumir o lugar de segunda figura do Estado durante dois anos se durar a legislatura durante dois anos depois passará a pasta um Presidente do Partido Socialista aqui no Parlamento mas esta é uma legislatura e aqui está António Filipe Presidente provisório do Parlamento vai anunciar depois deste anúncio haverá intervenções de todos os partidos sobre este momento e este impasse que dura desde ontem a situação devemos então proceder à leitura da ata da eleição que acabámos de realizar aos 27 dias do mês de Março de 2024 procedeu-se à eleição do Presidente da Assembleia da República tendo sido apurado o seguinte resultado votantes 228 candidato José Pedro Correia de Aguiar Branco 160 votos candidato Rui Paulo Duque Sousa 50 votos votos brancos 18 votos nulos 0 nos termos legais aplicáveis e face ao resultado obtido declara-se eleito para Presidente da Assembleia da República o candidato José Pedro Correia de Aguiar Branco vem da festa vem da festa muitas palmas com os pecados palmas do PS do PSD do CDS com os pecados do PSD e do CDS de pé mas também com aplausos por parte de alguns deputados da bancada socialista há malta do PS a aplaudir alguns aplausos da bancada socialista mas nem todos os deputados Sr. Presidente do Deputado de Aguiar Branco receba as nossas cordiais saudações e queira por favor ocupar o seu lugar Podiam ser calorosas saudações Aqui está Aguiar Branco a dirigir-se para o lugar que vai ocupar se tudo correr normalmente durante dois anos seis meses a legislatura tem quatro anos o presidente da Assembleia da República tem um mandato de quatro anos mas perante este acordo os cumprimentos agora às diferentes bancadas à esquerda agora Inês Sousa Real do PAN também cumprimento e o abraço a Luís Montenegro o Luís Soares Luís Rocha da Iniciativa Liberal Nuno Melo do CDS Pedro Pinto líder parlamentar do Chega e André Ventura e Aguiar Branco a dirigir-se para a mesa da Assembleia da República o abraço a António Filipe ele que ocupou este cargo durante dois dias de uma forma provisória e aí está José Pedro Aguiar Branco o novo presidente da Assembleia da República eleito com 160 votos a favor consegue desta forma praticamente capitalizar todos os votos dispossíveis dentro do PSD CDS e Partido Socialista e também Iniciativa Liberal ficou apenas neste registro poderia chegar aos 166 há apenas seis votos que não lhe são favoráveis dentre estas três bancadas e aqui está pela primeira vez o novo presidente do Parlamento Filipe a elevada competência sentido de Estado e dignidade com que conduziu os trabalhos isso é verdade coitado António Filipe António Filipe isso é verdade aplausos de todas as bancadas também André Ventura aplaude António Filipe e que é com muito gosto que recebo esta oportunidade das suas mãos para agora começar a falar senhoras e senhores deputados se alguma coisa o dia de ontem nos ensinou é que não devemos desistir da democracia eu não desisto eles ontem já sabiam disto ele tem um discurso escrito por isso mesmo vou desafiar todos os grupos parlamentares a repensar o regimento nomeadamente no que diz respeito às regras da eleição desta mesa para que o que aconteceu ontem e já tinha acontecido antes não se volte a repetir a bem da democracia a bem da democracia que aqui estamos a representar senhoras e senhores deputados assumo hoje um novo compromisso o de presidente da Assembleia da República um compromisso de elevada responsabilidade em que a primeira das competências é representar esta Assembleia logo todas e todos os senhores deputados não deixarei em algum momento de o fazer o voto de cada português em eleições livres diretas e universais deve merecer igual respeito por parte de todos os cidadãos mais ainda por parte dos que como nós exercem funções políticas de representação dos portugueses acredito na democracia representativa no seu benefício qualitativo face às várias expressões da democracia direta ou popular ou da dita democracia de opinião acredito também que para que a democracia representativa se possa impor é fundamental que a ação política dos protagonistas eleitos e a liderança pelo exemplo sejam conduzidos de forma irrepreensível quanto ao sentido de serviço à causa pública sei sei que não se elege um presidente da assembleia para gostar mais ou menos do que é dito neste plenário ou por gostar mais ou menos de quem o diz sei que não se elege um presidente da assembleia da república para protagonizar debates sei e aceito a exigência de imparcialidade equidistância rigor que todos esperam de mim e compreendo a natureza da função que hoje assumo se é verdade que o regimento da assembleia se aplica a 230 deputados a lealdade do presidente da assembleia da república aplica-se para com todos os 229 deputados por uma razão simples se não somos capazes de nos entender na casa da democracia que exemplo estamos a dar para fora aplausos que esta mesa que vai ser hoje eleita seja capaz de unir o que as ideologias separam que a política não se para o que os eleitores nesta casa quiseram unir porque independentemente dos cenários e das hipóteses independentemente do que lemos e ouvimos os portugueses elegeram-nos para aqui estarmos durante quatro anos os próximos quatro anos temos todos de estar à altura dessa expectativa senhoras e senhores deputados vejo oiço e leio as críticas que são feitas aos políticos e à política a acusação feita por muitos de que somos uma casta à parte do resto do país de um lado os políticos do outro a chamada sociedade civil ouvimos mais ouvimos falar mais de política do que das políticas ouvimos mais análises e comentários sobre cenários e hipóteses do que sobre as políticas que aqui se discutem que aqui se desenham e que aqui se constroem esta casa não é a casa dos cenários e dos comentários é a casa das políticas que no concreto afetam os portugueses sei bem do trabalho que aqui é feito também sei que o problema é em grande parte nosso de todos nós por esta ou por aquela razão em que um aparente ganho de causa imediato e circunstancial de uns não raras vezes prejudica a perceção que os portugueses retiram do trabalho de todos as comissões parlamentares de inquérito são uma parte importante mas não podem ser o principal cartão de visita desta casa o parlamento é mais do que isso o parlamento é muito mais do que isso o parlamento é o espaço dos debates no plenário do trabalho nas comissões parlamentares das importantes decisões muitas vezes desconhecidas que aqui são tomadas e que mudam o dia a dia das pessoas que mudam a vida das pessoas o trabalho parlamentar não tem de ser espetacularizado nem tem de ser transformado em programa televisivo mas as pessoas têm de saber mais e melhor o trabalho sério estrutural e competente que aqui é efetuado nos 50 anos de abril mais do que nunca temos que conseguir mostrar às pessoas o que estamos aqui a fazer em cada momento abrir o parlamento mostrar o que aqui é feito como é feito e quando é feito é mais do que uma opção é um dever é uma responsabilidade que começa com os deputados mas não termina nesta sala é uma responsabilidade que desafia todos os que aqui prestam serviço funcionários parlamentares forças de segurança jornalistas órgãos reguladores conselhos e comissões como cidadão interessado e como deputado conheço a excelência e as dificuldades do vosso trabalho e sei podemos contar com todos como presidente da Assembleia da República podem contar comigo para que tenham as condições necessárias para responder afirmativamente a este grande desafio que é o de construir uma democracia mais forte uma palavra final aos demais órgãos de soberania renovando a confiança no percurso de harmonia e respeito mútuos pelos preceitos constitucionais que herdamos de abril senhoras e senhores deputados termino tomando de empréstimo as palavras de um grande advogado do Porto homem da cultura pensador livre e amante da liberdade tantas e tantas vezes por si manifestada na ação política Miguel Veiga a democracia é de uma magnífica fragilidade a democracia é de uma magnífica fragilidade cuidemos dela com a devoção da sua magnificência e fragilidade exigem muito obrigado o primeiro discurso do Aguiar Branco aplausos de pede os deputados da aliança democrática PSD e CDS Aguiar Branco aqui se deputar para terminar eu posso estar aqui há pessoas do PS a levantarem-se ou não mas enfim isto não há boa não há boa o discurso não é um mau discurso genericamente mas ele manda farpas indiretas claramente ao chego e se ele vai entrar por aqui eu acho que o PS ainda não percebeu que isso não o beneficia há comentários agora ou não e também a dizer que exemplo é que o Parlamento está a dar se não é capaz de se entender várias vezes a comunicação de poderes usar a palavra 5 minutos para cada um dizia eu que os partidos vão se pronunciar agora malta metam like e subscrevam metam like e pertinem a like falou nos 50 anos estes são os 50 anos do 25 de abril vão falar os líderes das bancadas acho eu André Ventura vai falar Padre Nuno Luís Montenegro também Mariana Mortágua Punta Vaz aqui deixar um apelo o Parlamento esta casa e a política não podem separar aquilo que os eleitores quiseram Inês Sousa Real é primeiro aplaudido pelas bancadas da Aliança Democrática agora os partidos começando pelo PAN Inês Sousa Real Começo por congratular o Sr. Presidente da Assembleia da República recentemente eleito e restante mesa desejando um bom mandato à altura das responsabilidades exigidas pelo contexto político em que vivemos ao Sr. Presidente digo-lhe que conta com respeito institucional do PAN à semelhança daquilo que fizemos ao longo dos mandatos o Sr. Presidente é o Presidente de todas e de todos os deputados como acabou de mencionar e é também o garante do respeito pela democracia e a nossa lei fundamental e é esse o repto que lhe deixamos precisamente de que o mandato damos também as boas-vindas a todos os novos e novas deputadas nesta Assembleia àqueles que cessaram as suas funções damos um cumprimento muito especial pelo serviço que prestaram à democracia pois estamos todos de empréstimo nestas funções agradeço também às Sras. e aos Srs. Funcionários da Assembleia da República e à comunicação social todo o trabalho que desenvolvem ao longo deste tempo permitam-me um agradecimento especial neste momento a todas as pessoas que votaram no PAN e que garantiram que tivéssemos mais força neste mandato e também que com a nossa força possamos continuar a combater as causas que representamos o combate às alterações climáticas a defesa de quem não tem voz como os animais das pessoas mais vulneráveis na nossa sociedade é pelas pessoas e pelos direitos fundamentais que acreditamos que continuaremos a trabalhar e acima de tudo pelas conquistas de Abril neste ano em particular que celebramos os seus 50 anos não posso contudo deixar de lamentar que esta nova legislatura nos traga grande desafios que passam também por retrocessos retrocessos na igualdade de género pois temos de ser dado um passo atrás na representação das mulheres neste mesmo Parlamento e daqui digo a todas as mulheres e à luta feminista que encontrarão sempre uma voz ativa no PAN e nas deputadas democráticas deste hemiciclo em segundo lugar enfrentamos também um claro desafio no que toca aos direitos humanos e sociais que demoraram há décadas a ser conquistados no nosso país e não deixa de ser particularmente importante que nestes últimos dois dias a Assembleia da República tenha sido capaz de fazer precisamente um exercício fundamental dissemos que a democracia está viva e que não tenham um ou 50 deputados não passarão naquilo que é o atentado aos direitos fundamentais da nossa Constituição e àquilo que são respostas daqueles que estão comprometidos com a democracia e é por isso mesmo porque os direitos fundamentais não podem ser moeda de troca que contam com a responsabilidade do PAN para continuar a trabalhar em soluções e para uma sociedade progressista mais justa solidária empática e inclusiva em terceiro lugar enfrentamos também um desafio para com os portugueses e portuguesas no seu justificado descontentamento de perda de qualidade de vida se não votar precisamente em forças políticas que põem em causa o progresso civilizacional prometemos e garantimos que com o PAN contam com uma alternativa política séria e responsável constitutiva que deixa de lado o ódio e os preconceitos faremos sempre política pelo positiva e garantimos que podem contar connosco para colocar as causas que representamos sempre em primeiro lugar inclusive à frente de interesses politico-partidários Senhor Presidente Senhoras e Senhores Deputados tomamos hoje posse num contexto internacional complexo e onde nos será exigido por parte dos nossos concidadãos soluções para os problemas que enfrentam e para as suas legítimas expectativas de vida temos de estar à altura das exigências que nos foram colocadas relembrando as palavras do escritor Érico Velíssimo não posso deixar de referir precisamente portanto vai ao Parlamento e em vez de dignar as suas palavras aquilo que é a sua visão para o futuro não critica um determinado partido político em questão e ainda manda bocas aos portugueses que votaram neles sim senhores pedido sentido democrático enquanto não perceberem que isso não vos ajuda nem vos dá votos não tivermos uma lâmpada senhoras e senhores deputados lembremos-nos de acender o nosso toque de vela ou em último caso risquemos fósforos repetidamente precisamente como um sinal que não desertamos o nosso posto e este posto são os lugares desta Assembleia da República de todos aqueles que assumem um compromisso com a democracia que assumem um compromisso com o progresso com um compromisso também com a defesa dos direitos humanos dos direitos fundamentais que em abril tem que ser um sinal de progresso e de futuro e este é um lugar para o PAN um lugar das causas que representamos de valores democráticos progressistas e a partir do qual procuraremos sempre cuidar das pessoas defender os animais e proteger a natureza senhoras e senhores deputados senhor presidente termino concluindo e agradecendo a oportunidade que uma vez mais nos foi dada em democracia estarmos aqui a partir desta bancada a defender os valores que acreditamos é sem dúvida um grande privilégio sobretudo perante aqueles que no desânimo sentem que não têm expressão na sua voz saibamos pois ao longo desta legislatura dure-la o tempo que durar dar resposta aos anseios e preocupações de todos aqueles que lá fora acreditam que é possível uma sociedade melhor onde possam viver com tempo e qualidade de vida onde possamos deixar uma geração às gerações futuras um planeta mais sádio onde possamos proteger também os animais muito obrigada senhor presidente e contará evidentemente com a lealdade institucional do PAN muito obrigado a melhor parte do discurso é agora exatamente exatamente portanto muito bem quando ela deixou o grupo parlamentar já que falta agora elegeu dois deputados é apenas deputada Inês Souza Real Inês Souza Real tem um discurso muito fraco politicamente estou à espera de algo melhor quero ouvir o Nuno Melo o Nuno Melo agora vai-se pronunciar quero ouvir o que é que ele tem para dizer vamos ver vamos ver o regresso regresso aquele púlpito por parte do CDS que nas últimas eleições tinha deixado o Parlamento e agora entra através da Aliança Democrática Presidente eleito o Dr. José Pedro Aguiar Branco a quem desejo um bom mandato eu devo dizer em começo de conversa que a Assembleia da República precisa de um presidente isento justo e garante da elevação do debate político desejo que os próximos anos possam trazer no Parlamento junto do país muito mais elevação no debate político não resisto nem posso deixar de fazer neste regresso depois de um curtíssimo interregno da presença do CDS na Assembleia da República uma nota sobre a fotografia destes dois dias porque é uma fotografia de facto muito impressionante o que tivemos nestes dois dias daquela bancada à minha esquerda quem está a olhar para o Sr. Presidente da Assembleia da República não foi um exercício de oposição foi uma tentativa de bloqueio do normal funcionamento das instituições democráticas o que se viu foi a política transformada em pantomina o que se viu foi isto na véspera da eleição o PSD e a AD comunicaram que votariam a favor do presidente José Pedro Guiabrenco e de todos os candidatos a vice-presidentes Chega incluído a razão parece óbvia tem que se garantir o respeito pelo funcionamento do M5 mas no dia da votação que vimos o líder da bancada à minha esquerda a do Chega dizer que tinha dado instruções para se votar no doutor José Pedro Guiabrenco contados os votos o que se viu que os deputados do Chega afinal votaram em breve ou o líder do Chega nunca quis que os deputados do Chega votassem a favor ou o líder do Chega na verdade não consegue vincular coisa nenhuma na sua bancada seja como seja a isto chama-se não ter muita consideração pela instituição que representamos e brincar com esta instituição que se chama Assembleia da República que quero também que fique outra coisa clara no que tem que ver com o CDS porque ontem ouvia falar dos vice-presidentes da AD vamos cá ver o que há desse sugerir não tem nada a ver com acordos foi uma declaração normal da vida parlamentar de modo a que o Parlamento funcione e a mesa seja constituída e quero dizer o seguinte para nós é suficiente o valor da palavra para outros a palavra não tem valor nenhum ser confiável implica ser consequente todos nós vimos ontem aqui quem quis ser estou curioso para ver a resposta do André Ventura a seguir dito isto senhor presidente eu quero saudar outra feliz coincidência no ano em que se vão comemorar 50 anos do 25 de Abril o CDS volta à Assembleia da República e foi realmente importante junto da AD liderada pelo Luís Montenegro para a derrota do Partido Socialista e isso é importante em democracia porque a democracia é feita de alternância e devo dizer o Partido Socialista merecia estar nos bancos da oposição o CDS é um partido fundador da democracia que não se mede por dois anos de ausência mede-se sim por 50 anos de pertença de serviços de valores de autarcas de deputados de eurodeputados de grupos parlamentares extraordinários e de vários governos patrióticos hoje a direita social democrata cristã voltou à Assembleia da República continuaremos a ser o que sempre fomos um partido patriota humanista e moderado liberais na criação de riqueza sociais na sua distribuição personalistas abertos a espíritos liberais e conservadores lembro por isso os líderes de um trajeto que vai fazer 50 anos não são poucos são tantos quantos os anos da democracia Freitas do Amaral Lucas Pires Adriano Moreira Manuel Monteiro Paulo Portas Ribeiro Castro Assunção Cristas e Rodrigues dos Santos de nós senhoras e senhores deputados não esperem menos do que soluções seguramente em nós não terão gritaria terão debate mas não terão insultos quando e com isto termino-se a presidente com isto termino-se a presidente houve também uma particular evolução nestes 12 anos se bem me lembro quando saí daqui em 2009 os deputados ouviam-se com respeito agora há pelo menos uma bancada que não consegue sequer guardar mínimos silêncio não é uma coisa propriamente extraordinária normalmente evolui-se normalmente evolui-se para melhor bom dito isto senhor presidente malta quase 6 mil likes mete um like mete um like vou só tirar aqui umas notas que é para eu experimentar os discursos no final a ausência era garantida foi uma avaliação precipitada as mortes do CDS de resto foram sendo excessivas e termino com isto mesmo senhor presidente haverá também hoje haverá também hoje à direita mais extrema quem diga e pense são só dois verão que aqueles dois valem muito mais do que 50 muito obrigado senhor presidente muito obrigado senhor deputado este regresso do CDS ao parlamento isto não é uma boa estratégia por parte do Nuno Melo tem-lhes infidades com certeza o seu discurso com críticas críticas fora ao Chega e ao comportamento dos deputados do Chega aqui a falar em insultos gritaria o não respeito dos outros deputados e depois tem 5 minutos para fazer essa eleitoria aqui está aqui de agora com um termo às 16 e 15 pedia 17 e 15 perdão e pedia que com alguma descrição e com algum cuidado e temperada as saídas e entradas para por respeito por respeito com todos os oradores dou a palavra ao senhor deputado Isabel Mendes Lopes do Partido Livre e pedia Já agora pessoal temos 10 mil pessoas em live muito obrigado a todos olhem continuem a meter like e a partilhar o conteúdo e subscrevam o canal para chegarmos aos 100 mil subscritores muito obrigado código na prosa e Sousa 10 até às 5 e 1 quarto e é nesses candidatos que está também Diogo Pacheco Daburi do Chega agora é a intervenção do livre líder parlamentar Isabel Mendes Lopes de dar-nos excelente mandato lamentamos a forma como este mandato começou não começou da melhor forma nós sabemos que o senhor presidente é o presidente de todas as bancadas e todos os deputados e todas as deputadas e a todos deve tratar por igual no entanto ontem e hoje não foi isso que aconteceu durante este período de eleição o diálogo que houve ontem foi apenas com os quatro bancadas maiores hoje o diálogo foi apenas entre as duas bancadas maiores excluindo todas as outras bancadas que fazem parte deste parlamento se há coisa que tem de mudar de facto para próximas vezes é não é necessariamente o regimento mas é uma questão de boas práticas e as boas práticas dizem que o presidente ou o candidato a presidente da Assembleia da República deve de facto falar com todas as bancadas parlamentares deve conhecer todos os líderes parlamentares todas as líderes parlamentares e isso é uma questão que de facto tem de mudar e nós sabemos que a gestão da Assembleia da República será difícil e nós ainda não sabemos como é que o senhor presidente fará a gestão desta Assembleia da República porque não nos foi dito a única certeza que nós temos é que o senhor presidente será presidente até setembro de 2026 esse é o único compromisso que temos da sua parte mas não sabemos como é que vai gerir a balbúrdia e o ruído que foram característica da última legislatura e que serão necessariamente desta também como é que vai impedir que deputados insultem outros deputados e isto é fulcral para saber como é que a gestão vai ser feita Devo dizer que a bancada do livro não votou em si senhor presidente para presidente da Assembleia da República mas terá da nossa parte todo o respeito e toda a lealdade institucional e desejamos-lhe um excelente mandato que será para todos nós Nós senhor presidente nós vivemos num país maravilhoso é um país maravilhoso com um clima magnífico com uma localização privilegiada com uma língua que partilhamos com milhões de pessoas em todo o mundo com uma revolução que foi a revolução mais bela que conseguimos que Portugal desse um salto de gigante e que tivesse um serviço nacional de saúde e uma escola pública que permitiram que hoje Portugal tenha indicadores de saúde e de educação muito diferentes do que eram há 50 anos e que pais que hoje têm a quarta classe tenham também filhos hoje com licenciaturas mestrados doutoramentos mas a verdade é que não tem sido um país maravilhoso para todas as pessoas que aqui vivem não tem sido um país maravilhoso para todas as pessoas que perderam a sua casa ou que estão em risco de perder a sua casa que não sabem como é que vão pagar as suas contas ao final do mês que não têm tempo para viver não tem sido um país maravilhoso para todas as pessoas que aqui buscam refúgio mas que depois se veem exploradas ou ostracizadas e nós temos de garantir que este país é maravilhoso para todas as pessoas que aqui vivem e todas as pessoas que aqui querem viver Não estou a dizer que concordo, vou dizer que é claramente melhor do que os outros. E nós sabemos que as pessoas estão inquietas porque destas eleições saiu o aumento da polarização, do discurso de ódio e as pessoas sabem que essa polarização não fica aqui neste hemiciclo, mas que continua também nas ruas, nas famílias, à mesa com os nossos amigos. E essa polarização vem quebrar um respeito mútuo que tem caracterizado Portugal. E esse é um problema que sai destas eleições. Mas, por outro lado, destas eleições também sai um caminho, um caminho de diálogo, de respeito, de cuidar uns com os outros, sem mentir, sem enganar. E foi esse caminho que o livro seguiu e permitiu que o livro aumentasse três vezes o seu número de votos, que aumentasse em quatro a sua bancada parlamentar. E é esse o caminho que nós temos de seguir. E agora cabe-nos a todos que aqui estão contarmos qual é a história, então, que é que sai destas eleições. O primeiro capítulo, de ontem e de hoje, não foi muito feliz, mas mostra muito claramente o que é que acontece quando contamos com a extrema-direita. E este também é muito importante a nível de governação. E não está aqui o Sr. Primeiro-Ministro indigitado, Luís Montenegro, mas é também um recado para a governação. Por amor de Deus. E as palavras são muito importantes e, de facto, o não é não. O livro sabe bem que história é que quer escrever nos próximos 50 anos. Daqui faremos uma oposição leal, mas vigorosa, ao governo que neste momento estaria indigitado, mas estaremos aqui a preparar e a preparar-nos para uma governação progressista e ecologista que ponha Portugal como um país de alto valor acrescentado, baseado na educação, na formação, no conhecimento e na ciência. Dê ao favor de terminar, Sr. Presidente. Vou mesmo terminar, Sr. Presidente, numa Europa que sequer é democrática e onde ninguém tenha medo de ser quem é. Porque a liberdade só existe quando é partilhada e quando nós não temos medo de sermos quem somos em democracia. E por isso, e termino mesmo agora aqui, Sr. Presidente, a todos os democratas, a todos os ecologistas, a todos os progressistas, queremos dizer, a todos os progressistas cá dentro e lá fora, queremos dizer que contem connosco, o livro está aqui e vai-lhe para ficar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Isabel Mendes Lopes, líder parlamentar do livro, numa altura... Atenção que a Isabel Mendes Lopes teve um bom discurso. Do Dainia Sousa Real e do Nuno Melo foi o melhor discurso. E não sei se repararam, entre o Nuno Melo, que acredito que seja conservador, e a Isabel Mendes Lopes, que é progressista, o Nuno Melo consegue atacar mais o Chega do que a Isabel Mendes Lopes, que é do livro, partido do Rui Tavares. O Parlamento, mas daqui a pouco, estará em São Bente, Residência Social do Prevê-Ministro, para essa reunião com António Costa. É uma passagem de pasta entre os dois, frente António Costa e Luís Montenegro. Nesta altura, vai discursar, já está, aliás, a discursar, Paula Santos, líder parlamentar do PCP. Para o respeito e defesa dos valores democráticos e defenda, cumpra e faça cumprir a Constituição. A intervenção do PCP contará para esses objetivos. Grandes grupos económicos. Toda a turbulência em torno da eleição do Presidente da Assembleia da República, constituiu um filetim lamentável. As manobras e dissimulações sobre acordos e desacordos reais ou virtuais, a que o país ontem assistiu, não iludem a identificação de objetivos que une o conjunto da direita, PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal, e a sua convergência ao serviço do capital monopolista. Nenhuma gritaria disfarça a verdadeira opção do Chega de absoluta convergência, com a agenda reacionária e retrógrada ao serviço dos grupos económicos que partilha com a AD e a Iniciativa Liberal. Estes lamentáveis acontecimentos são da responsabilidade direta da maioria de direita, saída das eleições de 10 de março e uma trágica expressão daquilo que essa maioria representa. O PCP não deixará que esses acontecimentos lastimáveis desviem a preocupação com os problemas dos trabalhadores, do povo e do país, que devem ser o centro das atenções. Independentemente da procura de resposta para a questão institucional em causa, a eleição da mesa e do seu presidente, que tem de ser resolvida no quadro institucional concreto e existente, o PCP demarca-se de toda a construção que, em nome do combate à direita, visa abrir espaço a convergências e acordos entre PS e PSD. Essa opção só amplia a base de apoio política institucional à política direita e aos seus objetivos. A direita e os seus projetos, incluindo os mais reacionários, combatem-se com uma política que dê resposta aos problemas dos trabalhadores e do povo e não com o domissionismo desse combate ou a permissividade em relação a outras expressões da mesma política direita. Sr. Presidente, quer no funcionamento institucional da Assembleia da República, quer no debate político, o PCP intervirá com frontalidade, honestidade, seriedade, não deixando de confrontar as opções da política direita, sempre no respeito dos valores democráticos. O PCP honrará os seus compromissos com a sua ação, intervenção e luta, na defesa dos interesses e direitos dos trabalhadores e do povo. Dará voz aos trabalhadores, aos reformados, aos jovens, às mulheres, aos imigrantes, aos pequenos e médios empresários, aos pequenos agricultores e pescadores. Trará as suas preocupações... Desculpem lá, mas o PCP está a falar para mim. Muito obrigado. É mais de milagre, pequenos e médios empresários. Obrigado. A Assembleia da República iniciou os seus trabalhos num momento de lucros recorde para os grupos económicos, mas de dificuldades para as condições de vida dos portugueses, com salários e pensões baixos, com preços de bens e serviços essenciais, que continuam a aumentar todos os dias, com problemas nos serviços públicos. O PCP assume um firme combate a esta situação, à política direita e aos projetos reacionários, às injustiças e às desigualdades. Nós não pactuaremos com o favorecimento dos interesses dos grupos económicos, à acumulação da riqueza por uma minoria, que se apropria da riqueza criada pelos trabalhadores, enquanto uma ampla maioria, quem trabalha, quem trabalhou uma vida inteira, é empurrada para o empobrecimento. O PCP assume um firme combate à opção de desmentelar as funções sociais do Estado, para entregar áreas como a saúde, a educação ou a habitação, ao negócio dos grupos privados. Prioridade ao aumento dos salários e das pensões, ao controle e fixação de preços de bens e serviços essenciais, nomeadamente o aumento do salário mínimo nacional para 1.000 euros em 2024. É agora que se impõe, e não daqui a um ano ou para os próximos anos, o aumento das pensões em 2024, prefazendo 7,5% no mínimo de 70 euros, e a quem se reformou a 1 de janeiro de 2023 tenha também a atualização da sua pensão. Prioridade ao reforço dos serviços públicos, salvar o SNS através da valorização das carreiras, das remunerações, das garantias, das condições de trabalho dos profissionais de saúde. Prioridade ao acesso a uma habitação condigna através do alargamento da disponibilização de habitação pública. Prioridade ao investimento na escola pública, para assegurar que os estudantes tenham todos os professores, a valorização dos trabalhadores da área da educação, assim como a valorização e reconhecimento dos profissionais, da área da justiça, das forças armadas, das forças e serviços de segurança, dos bombeiros. Prioridade à garantia dos direitos das crianças e dos pais, com a criação de uma rede pública de creche e a garantia da gratuidade da creche a todas as crianças. O PCP toma a iniciativa, com soluções concretas. Ainda ontem entregámos 10 iniciativas para aumentar salários e pensões, reforçar o SNS, proteger o direito à habitação, contabilizar o tempo de serviço dos professores e educadores, atribuir o subsídio de missão aos profissionais das forças e serviços de segurança, tendo como referência ao montante atribuído à polícia judicial. Desculpem lá, mas o PCP elegeu 3 deputados. A Paulo Santos, o Paulo Raimundo e o António Filipe. Mas há o quarto. As pessoas é que ainda não sabem, porque ele ainda não chegou-se. Mas ele chega em dezembro, que é o Pai Natal. Para eles estarem a prometer isto tudo, certamente, pá, a riqueza não é, mas deve ser o Pai Natal que está para vir em dezembro e eles conseguem oferecer isto tudo. Pai Natal, Sr. Presidente, permita-me só que refira ainda o seguinte, muito brevemente. Não posso, Sra. Tava, não posso. Já dei um minuto de tolerância em relação a todos. Já está com seis minutos. Certo, Sr. Presidente, é mesmo muito breve. Só para fazer a seguinte referência. Defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República não são palavras de circunstância. Grandes grupos económicos. Constituem mesmo um compromisso com o povo português. Muito obrigada. Paulo Santos, líder parlamentar do PCP, os partidos têm cinco minutos para esta intervenção. Aqui a Guiar Branco, na sua primeira situação, como Presidente do Parlamento, a dizer que já tinha dado mais do mundo em relação àquilo que estava previsto, o PCP com críticas ao governo que se prepara por parte da ADE a manifestar a intenção das lutas dos trabalhadores, uma das bandeiras dos princípios democráticos. Agora, o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Fabiano Figueiredo. E com toda a lealdade institucional. Da sua parte, esperamos uma defesa intransigente da democracia parlamentar, das regras regimentais, da elevação no debate político e, sobretudo, que envie todos os esforços para evitar a captura da Assembleia da República pelos jogos de poder de quem se concentra meramente na sua degradação. Sr. Presidente, a direita é confusão, atrapalhadas e barafunda. Não se entendem sequer para a mesa da Assembleia da República e proporcionam ao país repetidos e pouco edificantes episódios da sua instabilidade. Não temos dúvidas, no entanto, que não assistiremos a este lamentável braço de ferro quando chegar a hora de proteger o privilégio dos grandes vencedores da economia da desigualdade. Afinal de contas, é para isso que cá estão. Os mandatos do Bloco não servirão para alimentar o folhotim parlamentar ou engrossar o cor da buzearia estéreo. Por isso, aqui estamos, para ser uma oposição determinada a esse regime de privilégio e para apresentar as soluções. Representamos uma esquerda verde e vermelha, uma força de confiança que garante que os problemas que se arrastam há anos, do quais o país está manifestamente cansado, são o centro do Parlamento. A começar pela contabilização do tempo de serviço dos professores, a valorização das carreiras de todos os profissionais de saúde e dos oficiais de justiça, garantir o subsídio às forças de segurança, reduzir o IVA da energia e das telecomunicações, reforçar o complemento solidário para idosos, aumentando o seu valor e retirando o rendimento dos filhos na sua atribuição. Todos os partidos assumiram estes compromissos. Este Parlamento deve responder positivamente na hora da verdade. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, este deve também ser o tempo em que Portugal passa de facto a defender ativamente a solução de dois Estados, reconhecendo o Estado da Palestina, passo essencial para uma paz duradoura no Médio Oriente e acabar com o suicídio na faixa de Gaza. Sr. Presidente, o que eu quero é na Assembleia é interessante. Bom ponto. Termino como comecei. Do Bloco pode contar com lealdade institucional, oposição determinada, empenho na construção de uma alternativa solidária, ecologista e de liberdade. É assim que honraremos os 50 anos do 25 de Abril, toda a gente que por ele lutou e toda a gente que no seu caminho, involuntariamente, foi semeada. Vamos a isso. Não é o mau discurso, por parte de Fábio. Não há o mau discurso. Pedro, eu percebo que a Mariana Morte de Águas veio com o Ministério Pernambuco. Luís Montenegro não ali entrou no M5. Recordo que o Primeiro-Ministro indigitado vai ter uma reunião com António Costa, ainda o Primeiro-Ministro, esta tarde. Sim, não há coisas que, obviamente, na sala das sessões do M5, depois de ter sido encontrada essa solução, à quarta vez já está assentado a candidatura do Presidente da 50ª República, José Pedro Aguiar Branco, ocorrem as intervenções dos partidos, é o Parlamento, depois destas 24 horas de anormalidade, a entrar na normalidade dos trabalhos parlamentares. A intervenção agora da nova líder parlamentar da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão. O Partido Socialista com o Partido Chega uniram-se num bloqueio ao país que marcou as últimas 24 horas e que provaram novamente que não se pode confiar num partido populista e irresponsável que não tem nenhuma solução para o país. Eu estou a notar aqui coisas que estatisticamente são muito interessantes. Já vos vou mostrar. E quero também começar esta aqui a minha primeira intervenção na Assembleia da República por saudar todos aqueles que foram eleitos. Carregamos o peso da responsabilidade de representar todos os portugueses, de honrar a confiança que em nós depositaram e de garantir que exercemos o nosso mandato em liberdade, nunca esquecendo o respeito e a dignidade que o nosso lugar e aqueles que representamos nos merecem. O passado dia 10 de março marcou o fim da hegemonia do Partido Socialista. Há nove anos a governar, ininterruptamente, foram as políticas públicas do PS, subscritas na grande maioria desses nove anos pelos vários partidos da esquerda, que destruíram os serviços públicos, que atiraram para a inevitabilidade da imigração, um em cada três jovens, que deixaram pessoas e empresas asfixiadas em impostos e em burocracia, que mantém os salários baixos e que atira pessoas para a pobreza. É por isso essencial que se enfrente os próximos anos com um novo modelo de desenvolvimento assente na liberdade e na economia de mercado, onde nos distanciamos do modelo despesista das últimas décadas, que tem sido sustentada em financiamento público nacional ou europeu, que quis decidir quais seriam os setores e as empresas que venceriam, que regulou em causa própria e que nos tornou num país estagnado e sem ambição. Um dos principais objetivos da iniciativa liberal, desde a sua fundação, foi o de garantir que o país se desprendia dessas políticas que colocam o Estado no epicentro de tudo e que era implementando este novo modelo de desenvolvimento como forma de garantir mais crescimento económico. O crescimento económico é a forma mais eficiente de combater o desemprego, os baixos salários e a pobreza. E esse crescimento económico surge como economia competitiva que atrai mais investimento. Não há nada mais social que o crescimento económico. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em 2019 entrámos pela primeira vez na Assembleia da República com apenas um representante, João Contrinho Figueiredo, que brilhantemente apresentou nesta casa as propostas da iniciativa liberal para pôr o país a crescer e defendeu acérrima e corajosamente em plena pandemia direitos e liberdades individuais, algo crucial para qualquer liberal e que será sempre uma das nossas principais lutas. Não abdicámos, nem abdicamos dessa luta. Não aceitamos condicionamentos dos populistas de direita ou de esquerda, que ao mesmo tempo que usam a suposta luta por esses direitos e liberdades para pôr todos contra todos, continuam a promover que fiquemos amarrados e dependentes de um Estado controlador e asfixiante que restringe direitos e a nossa liberdade individual. Obrigado. Ela é esperta na crítica que está a fazer ao chego e às febras. Desde 22 que temos um grupo parlamentar que mostrou um caminho alternativo às políticas públicas que têm sido seguidas. Um caminho de mais liberdade, menos dependência e menos Estado, permitindo que as pessoas chovam na vida pelo seu trabalho, que sintam que o esforço que fizeram serviu para prosperarem e não apenas para sobreviverem. Foi trilhado um caminho que sabíamos que seria difícil, mas a verdade é que conseguimos marcar a agenda política nacional com as nossas bandeiras, matérias tão importantes para o país e para os portugueses, como o crescimento económico, a redução de impostos, a simplificação e desburocratização e as alterações necessárias no nosso sistema eleitoral para que todos os votos contem. Propostas que continuaremos a apresentar nesta legislatura. O chego é a seguir. A seguir ao Pedro Pinto e ao André Ventura. Um objetivo que obriga necessariamente a mais diálogo, a mais abertura, a mais consensos, temos uma oportunidade para que se façam as reformas estruturais que o país tanto precisa, para que o país seja diferente, com instituições dignificadas, uma economia pujante e um Estado que não deixa ninguém para trás e onde os indivíduos na sua circunstância com o seu esforço e o seu talento tenham em Portugal a possibilidade de seguirem os seus sonhos. Mudou o Governo, agora é preciso mudar o país. Muito obrigada. Boa distinção, boa distinção. Boa distinção. Boa distinção. Boa distinção. Muito pior do que o Pedro que será. Porque era o tipo da bancada parlamentar que era péssimo. Mariana Leitão muito bem. Como aconteceu com o Nubel com o CDS, mas também com o Lugue de Esquerda. Duras críticas ao partido que chega liderado por André Ventura dizendo que não se pode confiar num partido populista que não tem soluções para... Muitas respostas a estas críticas que foi álbum nestas intervenções. Senhoras e senhores deputados, começo por saudar a sua eleição nesta casa e agradecer. Agradecer aos portugueses que no dia 10 de março saíram de casa para constituir esta Assembleia da República. E olhe-se por que ângulo se olhe, escolheram definitivamente mudar de rumo no nosso país. Um enorme obrigado de coração a todos, de todo o território nacional, todos, do nosso território da imigração, porque atribuíram pela primeira vez na história de Portugal, pela primeira vez na história de Portugal, há uma bancada que não, o PSD e o PS, com 50 deputados nesta casa. Pela primeira vez. Entra normal, não é? Enaltecer o resultado, no sentido. Sim, pela primeira vez e nem nos tempos mais reacionários de Álvaro Cunhal se conseguiu eleger nesta casa 50 deputados. Boa resposta. Mas desta vez os portugueses saíram mesmo de casa. Olharam de frente para os dois partidos que há anos dominam o sistema político e o amarram. E o destroem em corrupção e em pouca lucidez institucional. E disseram que querem uma mudança em Portugal. Querem uma mudança em Portugal. Sr. Presidente e Srs. Deputados, se esta sessão marca alguma coisa, é a bandeira que nos deve orgulhar a todos. A 10 de Março e hoje acabou o bipartidarismo em Portugal. Portugal tem três grandes partidos nesta Assembleia da República. Isto aqui é que é mais complicado, mas já irei explicar. Bom discurso até agora. Permita-me, Sr. Presidente, uma referência específica à imigração portuguesa. Há aqueles que saíram deste país que não lhes deu as condições que lhes devia ter dado a eles, aos seus filhos, a eles, aos seus pais, para terem o país que Abril lhes prometeu. Saíram e foram lutar pela vida. Foram entregar tudo o que tinham e não tinham. Foram sem nada. E hoje são o nosso orgulho lá fora. Esses homens e mulheres deram a vitória ao Chega fora do território nacional. Foram eles, e é por eles, devido a este agradecimento, que permitiram que atrás de mim hoje não esteja Augusto Santos Silva, porque a tirania deve ser sempre afastada desta casa. Sempre afastada desta casa. Por isso, Augusto Santos Silva, onde quer que estejas, eu espero que tenhas compreendido que a tirania, a arrogância e, sobretudo, o ataque aos portugueses e aos eleitores têm sempre uma resposta. A resposta foi que foste corrido da Assembleia da República pelos eleitores. Mas estes dias deram-nos mais do que isso. Estes dias mostraram bem a essência do regime de Abril. O regime em que dois partidos há 50 anos partilham entre si os despojos e a riqueza do poder. Dois partidos que há 50 anos, perante qualquer ameaça que sintam, sabem que se reúnem em corredores noturnos para decidir que nenhuma ameaça será tolerada aos lugares, à distribuição desses lugares e à consumação desses lugares. Sim, Sr. Presidente, a ligação entre o PSD e o PS, a altas horas de noite, mostra bem e não deixa margem para dúvidas, que se uniram uma vez mais, uma vez mais com um motivo e com uma razão, distribuírem entre si taxos e lugares, impedindo a mudança que Portugal teria para fazer. E sim, estes 50 deputados eleitos com orgulho e mérito próprio, eleitos pelos nossos concidadãos, meu caro Nuno Melo, sem precisarem de vir à muleta do PSD na Assembleia da República, sem precisarem de vir à muleta do PSD, na Assembleia da República. Sem precisarem de vir à muleta do PSD, ou sequer sem terem um líder da iniciativa liberal que prometia reformar o sistema político e foi o último a entrar no seu próprio distrito, no distrito de Braga. É esses que hoje dizem que são a oposição. Mas hoje ficou claro e Luís Montenegro tomou a sua escolha. Hoje ele sabia que a escolha era uma ou outra. Era fazer uma convergência à direita ou escolher os parceiros de sempre de viagem para continuar o seu caminho. Hoje Luís Montenegro escolheu e não teve dúvidas. O caminho é governar com o PS, o caminho é fazer acordos com o PS. Luís Montenegro, cara a cara te digo, governarás com o PS porque hoje chega, não contarás neste ciclo político. E por isso poderás governar com o Partido Socialista. 50 anos do 25 de Abril. 50 anos. Com 50 homens e mulheres representantes desse país real. Um por cada ano. Um por cada ano que a extrema-esquerda perdeu e que o país reacionário perdeu. Um por cada ano com o relógio a contar para o sistema vir a ser derrotado nas próximas eleições. Sr. Presidente, vou terminar... Muito obrigado. Já tenho esgotado o seu minuto de tolerância. Hoje ficou claro que são todos, mas mesmo todos, contra nós. E no final, Sr. Presidente, tenho a certeza que venceremos. Muito obrigado. André Ventura a distribuir críticas e ataques para todos os partidos. Malta, metam like e subscrevam. Quase certo relax. Muito bom discurso, André Ventura, agora. Atenção. Muito bom. E coloca o Chega claramente onde está mais confortável, na oposição. Obrigado. Todas as más opções devem ser combatidas. Mesmo, Sr. Presidente, que tenham manifestamente mais votos. As más ideias, as más opiniões, aqueles que são anti-sistema democrático, devem continuar a ter o combate dos democratas. E é para esse combate que estamos todos convocados. Sr. Presidente, Permita-me também saudar todos os deputados eleitos. Mas permita-me fazer uma referência ao deputado Francisco Assis, que mais uma vez, num serviço à República, se disponibilizou a candidatar-se e, em duas rondas, foi o deputado mais votado. Desculpa aí. Nele, cumprimento todos os deputados na Assembleia da República. Sr. Presidente, temos seguramente momentos muito desafiantes. Temos um futuro desafiante à nossa frente. O 25 de Abril celebra 50 anos. São 50 anos de conquistas, nas liberdades, das liberdades, do desenvolvimento económico e social, de progresso económico e social. A celebração desses 50 anos será agora, este ano, dentro de poucos dias. E esse vínculo democrático é para nós particularmente importante. Devo dizer-lhe, Sr. Presidente, que em democracia ser oposição é tão ou até mais relevante do que ser governo. O Partido Socialista é oposição programática, política, ao governo de direita que tomará posse na próxima semana. Mas o Partido Socialista não é, nem nunca será, oposição ao país, ou bloqueio das instituições democráticas. O PS é um partido que faz oposição, lidera a oposição, não partilha o programa da direita, não partilha das opções políticas da direita, mas o PS defende sempre as instituições e defende em particular o parlamentarismo e esta casa como uma casa fundamental da democracia portuguesa. Por isso... Uma democracia não precisa ser uma democracia parlamentarista. Não há democracias presidencialistas. Num hemiciclo onde a palavra é sempre importante, não deixamos de afirmar conscientemente. Ao lado dos portugueses, nas circunstâncias mais difíceis nos últimos 50 anos, o Partido Socialista continuará ao seu lado. Mas ao seu lado, sendo oposição às opções políticas que considera erradas. Sr. Presidente, durante o dia de ontem, ficou evidente aos olhos dos portugueses. Ficou evidente que a escolha dos 230 deputados encerra em si mesmo, face à maioria de direita, um quadro de instabilidade. A barafunga, a bagunça, que ontem se viveu nesta Assembleia, foi para além da democracia. Foi o resgar de um compromisso entre parceiros à direita que levou o Partido Socialista, que estaria disponível desde logo para apresentar um candidato, a não fazê-lo num quadro de um acordo que parecia firmado. É com orgulho que lhe digo, Sr. Presidente. O Sr. Presidente hoje está aqui como o primeiro entre nós e aquilo que é importante sublinhar é que é o primeiro entre nós porque um partido responsável faz oposição, mas não faz oposição ao país nem bloqueia uma instituição como a Assembleia da República. Teremos muito tempo para marcar a divisão clara de águas nas opções políticas, para fazer um combate político, democrático e leal às opções da direita. Não contam connosco, é para degradar mais as instituições da República e para degradar a Assembleia da República. Sr. Presidente. É o discurso que vem do PS aqui. O Partido Socialista continuará fiel às suas opções programáticas. Os portugueses contam connosco e contarão sempre que, na primeira necessidade, a alternativa democrática, aquela que faz avançar o país, será, nessa circunstância, sempre, mas sempre o PS. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. O Erico Brilhante Dias, do PS, aqui a reafirmar que o Partido Socialista é oposição ao governo, lidera a oposição, mas não é oposição ao país. Sr. Deputado, o Partido Social do Prato. O que Soares, líder parlamentar, o futuro líder parlamentar do PSD, será a última intervenção. Senhoras e senhores deputados, uma primeira palavra, evidentemente, de saudação. Peço-lhe agora. Saudação a cada uma e a cada um dos senhoras e dos senhores deputados que foram eleitos no passado dia 10 de março, que representam o povo português, e uma palavra muito especial de saudação àquele que hoje elegemos o primeiro entre nós, o Sr. Presidente da Assembleia da República. Uma palavra de felicitações, uma palavra de respeito, mas uma palavra também que se impõe de boa sorte no desempenho das suas funções, com aquilo que anunciou, com imparcialidade, equidistância e autoridade. A autoridade que emana de todas as bancadas, porque hoje o Sr. é o Presidente de todas as bancadas parlamentares. Aqui é o ilígio normal, não é? Expectável por parte do que Soares. Uma palavra de apelo. De apelo a cada uma das bancadas parlamentares. Que saibamos honrar aquilo que foi a confiança do povo português. Com responsabilidade, sentido de Estado, protegendo o prestígio das instituições, tratando da frágil democracia. É responsabilidade de cada uma e de cada um de nós representarmos os nossos eleitores com um objetivo. Melhorar a vida das pessoas, das pessoas que estão lá fora, dos portugueses que nos elegeram. E essa, Sr. Presidente, é a minha terceira palavra. Uma palavra de compromisso desta bancada que aqui represento. Compromisso com a expressão do resultado eleitoral. O resultado eleitoral do passado, do dia 10 de março, disse que o país quer mudar de vida. E esse é o nosso primeiro compromisso. É o compromisso com a mudança. O segundo compromisso, Sr. Presidente, é com aquilo, permita-me dizer-lhe, com que menos se falou hoje. com as pessoas que estão carregadas de impostos. Com os alunos que não têm professores na escola. Com as pessoas que vão aos hospitais e não sabem se os serviços de urgência estão abertos. Com as mães que vão aos serviços de urgência e não sabem se vão ter ou não o serviço de obstetrícia aberto. Com as forças e os serviços de segurança que merecem o nosso respeito e a luta pela sua autoridade. Com o compromisso com os jovens que se vêem obrigados a sair de Portugal porque não encontram aqui as oportunidades que merecem e que nós temos que lhes proporcionar. Com as milhares de portuguesas e portugueses que não têm habitação ou não têm condições para pagar a sua prestação de crédito de habitação ou a sua renda. O nosso compromisso, Sr. Presidente, é com os portugueses. Com as pessoas concretas. Com aquelas a quem pouco lhe diz a trica política. Aquilo que os partidos muitas vezes gostam de expressar nos jogos partidários. O nosso foco. O nosso compromisso. Aquilo que eu aqui quero assegurar em nome da bancada parlamentar do PSD. Tenho uma palavra. São as pessoas e são Portugal. O pessoal do PSD, aqui com a primeira índice, intervenção, agora aplaudido também de pé pela bancada do PSD e também por Nuno Melo. Aqui a reafirmar aquilo que serão os compromissos também do governo, reafirmados ao longo de toda a campanha eleitoral por Luís Montenegro. O nosso compromisso em mudar o país depois dos oito anos de governo do PSD e também com os portugueses aqui dando exemplos daquilo que serão tarefas com que o governo se... Os discursos terminaram. Vou só fazer aqui uma análise do que aconteceu. Portanto, parece-me que terminou os discursos. Vamos por ordem, não é? O primeiro foi Inês Sousa Real. É o habitual, honestamente, discurso particularmente fraco. E no sentido em que não trouxe nada de novo relativamente àquilo que a gente já sabe que o PAN oferece. Se fala de alterações climáticas, da perspectiva feminista, progressista, enfim, é a narrativa do PAN, mas o discurso, honestamente, foi fraco. E acho que isso é prova do porquê do PAN nem sequer ter aumentado a sua representatividade parlamentar. Deixem-me só ver se o que é que se está a passar. Para podermos tomar as nossas respectivas decisões. Portanto, fica suspenso até às 17h30. Muito obrigado. Pronto. Depois, Nuno Melo. Devo dizer que talvez tenha sido dos discursos mais fracos. Eu não estou a dizer isto pela falta de oratória, porque ele tem capacidade de oratória. Mas eu acho que a crítica de Nuno Melo, ao contrário do Hugo Soares, por exemplo, que teve um discurso muito bom, um discurso de governação, um discurso virado para o país e para os problemas que o país pretende enfrentar, Nuno Melo ficou 60% do seu discurso no Chega. E isso é um erro, a meu ver. O Nuno Melo não pode ter um eleitorado de direita e estar à espera de que muito do seu eleitorado, que até pode simpatizar com a visão ideológica do Chega, se preocupa em 60% do tempo, estar a criticar o próprio Chega, quando o Nuno Melo existe, enquanto ativo político, para criticar a esquerda e ser uma oposição à mesma. Essa é a verdade. Portanto, Nuno Melo, para mim, fraco no sentido em que houve demasiada crítica ao Chega. Acho que não fez sentido. Pode fazê-la, mas como questão acessória, não como questão basilar do seu discurso. Ao contrário do Hugo Soares, que teve um discurso muito bom. Um discurso de governação, facejada à ADA inteira. Teve um discurso muito bom, focado na questão das ideias para o país e etc. E não se focou em partidarite, por assim dizer, dentro dos diferentes partidos e da luta parlamentar. Embora, claro, tenha sempre ali presente a mágoa do que se passou relativamente à eleição de Aguiar Branco, no caso, em questão. Mas, em todo o caso, bom discurso por parte de Hugo Soares. Gostei, particularmente. Virado para as propostas, para as ideias. Nuno Melo, muito pelo contrário. Depois, Isabel Mendes Lopes, a líder parlamentar do LIVRE, com um discurso talvez dos melhores. A par de André Ventura e do que Soares foram os três melhores discursos da noite. Da noite, não, da tarde. Mas Isabel Mendes Lopes, peço desculpa, faz uma boa crítica no sentido de Aguiar Branco, que nem sequer considerou os partidos mais pequenos para negociação. E se nós criticávamos quando a iniciativa liberal e o Chega e etc. não eram tidos em conta quando eram mais pequenos, agora temos que ter a mesma visão para os partidos de esquerda, senão estaremos a ser hipócritas. Portanto, apesar de não conseguirem dar a maioria, convém que o Presidente da Assembleia, como uma figura institucionalmente íntegra e independente, consiga falar com todos e alegar com todos, mesmo que isso depois não se constate numa alteração prática. Portanto, a meu ver, muito bom discurso. E critico o Chega novamente, mas isso é normal, mas critico o Chega numa forma muito inferior ao Nuno Melo, em termos quantitativos. Portanto, a meu ver, um bom discurso. E reparem que todos os partidos, à exceção do PSD, criticaram o Chega, o que coloca o Chega no centro do debate, que eu creio que é o que André Ventura quis. Depois, a Paulo Santos, do PCP, não há muito a dizer. Discurso dos grandes grupos económicos, etc, etc. O Chega e a Constituição, honestamente, a K7 é sempre a mesma. O PCP é uma questão de tempo até desaparecer, porque não trazem nada de novo. E, enfim, é o que eu digo, o quarto deputado do PCP vai ser o Pai Natal, porque a quantidade de coisas que eles prometem para oferecer, enfim, é ridículo. O Bloco de Esquerda, com um bom discurso, devo dizer. A esquerda teve bem. A meu ver, o mais fraco talvez tenha sido mesmo o Erico Brilhante Dias do PS, que, um bocado como a OPCP, mas numa vertente diferente, a K7 é sempre a mesma, a defesa das instituições, etc, etc. O Bloco de Esquerda fez uma crítica fundamentada no sentido da instabilidade da direita. Eu avisei que a esquerda ia fazer isto no sentido em que a direita iria ser culpabilizada pela instabilidade, ou seja, a esquerda iria utilizar o facto do Chega não se entender com o PSD para a governação, de dizer, estão a ver, andaram 10 anos a criticar-nos, mas no final do dia eles é que não se entendem entre eles. Portanto, eu disse que isso iria acontecer e está a acontecer agora. Depois colocaram a agenda da política externa, que eu vou elogiar, mesmo não concordando de forma íntegra com a questão da política externa geral do Bloco de Esquerda. Eu sou a favor do reconhecimento da Palestina, não é essa a questão, e de Israel também, acho que a solução de dois Estados deve existir, não é essa a questão, mas o facto de se falar de política externa no Parlamento eu acho que é importante, acho que é importante e o Bloco de Esquerda aí esteve bem. Depois a iniciativa liberal, também com um bom discurso, devo dizer, no sentido em que ataca o Chega, não é, mas ataca numa medida acessória, como o LIBER fez, não é? Que atacassem o Chega era normal, porque, a bem ou a mal, o Chega estava como um dos principais responsáveis por este momento de turbulência parlamentar. Portanto, isso seria normal. Agora, eu critiquei o Nuno Melo por criticar o Chega daquela forma, primeiro porque está próximo ideologicamente, e 50% do discurso foi a criticar o Chega, enquanto que os outros partidos criticaram, mas de uma forma, enfim, acessória, não é? Falaram ali 10% e está a andar. Depois o discurso foi bom no sentido em que enaltece a importância do... Pedro Nuno Santos, aí está, o Bloco Central, não é? Enaltece a importância do crescimento económico para o desenvolvimento do país, quer a nível de investimento direto estrangeiro, quer no nível de catapultar os empresários a nível nacional, portanto, isso parece-me óbvio, e faz, de um ponto de vista, para aquilo que é o eleitorado liberal, a comparação entre a direita populista e a esquerda populista, sem entrar numa adjetivação pejorativa, porque percebe que na direita populista pode ir buscar alguns votos, e até na esquerda populista. Os liberais têm que começar a ter isso em noção, ou em consideração, para capitalizar em voto. E na questão da imigração dos jovens, acho que também foi positivo. Depois André Ventura. Entra muito bem, a par do LIVRE e a par da iniciativa liberal parecem-me ter sido os melhores discursos, o PSD também foi bom, os outros foram fracos, honestamente, e ele começa a entrar, o André Ventura entra bem com a questão de uma resposta ao PCP na questão reacionária, porque nem nos temos mais reacionários do Álvaro Cunhal, o Álvaro Cunhal teve 50 deputados, acho que o máximo foi um 42, ou uma coisa assim do género, se não estou em erro. Compara o PS e o PSD, não é? Da mesma forma que a iniciativa liberal, por exemplo, cola ou chega ao PS, o Chega depois responde, colando ao PS ou ao PSD, isto aqui era expectável, fala do fim do bipartidarismo, que a imagem mediática pode ser bom, mas na realidade isto ainda não aconteceu, e a prova disto é isto que aconteceu, ou melhor, a prova disto é isto que aconteceu, e outras, o PS e o PSD, se quiserem fazer revisões constitucionais, podem fazê-lo, sem pedir opinião ao Chega, nem precisar de votos do Chega, porque ainda, conjuntamente, têm mais do que dois terços do Parlamento, e agora viu-se com os 160 votos a favor. Portanto, enfim, mediaticamente é uma boa mensagem a passar, na prática e em termos constitucionais, o bipartidarismo ainda não acabou, infelizmente. E depois manda uma boca ao CDS no final, como forma acessória à resposta a Nuno Melo, acho que era bem, foi bem jogado não deixar sem resposta, mas fez bem em não se dedicar demasiado tempo a isso. Portanto, diria que de uma forma geral, o Bloco de Esquerda teve um bom discurso, a IEL e o LIVRE também, o Chega também teve um bom discurso, estes foram os melhores, acho que o PS esteve aquém, o Hugo Soares também não esteve mal, verdade seja dita, agora, francamente mal esteve o Nuno Melo e o PCP. São os piores, indiscutivelmente, mas, enfim. Bom, meus caros, eu diria então, só um momento, por favor, eu diria então, espera lá, exatamente, ora, estava aqui a ver, eu diria então, se calhar terminaríamos por aqui, não era? Diria eu, não era? Ou não? Certo, não é? Terminaríamos aqui, daqui a bocadinho a emissão, eu acho que, certo, não era? Terminaríamos por aqui. Ou querem ouvir ainda as declarações dos... Ah, não, mas espera, o PCP ainda está ali, o que é que se passa? Ah, enfim, o que é que se passa aqui? Leia da República, agora faz um sinal para que... Ah, não, mas isto é o Paulo Raimundo, o resto já tudo falou, portanto, não. Não é? Portanto, diria... Espera... Porquê que me estão... Mas reparem lá, como é que eu sou um lambotas da IELS, eu nem tenho... Enfim, às 5h30 ao quê? Desculpem lá, digam-me só, 5h30 ao quê? O André Ventura faz live na CMTV? Ok. 5h30 ao quê? Desculpem lá, 5h30 ao quê? Vão retomar às 5h30, não sei se te compensa acabar para começar. Então, vamos fazer só o seguinte, 5h30... Podia ter evitado esta imagem... Mas vão retomar para quê? Para as votações do Vice-Presidente da Assembleia da República, não é? Resultado da votação? És um lambotas do Rio. Mas como é que eu sou um lambotas do Rio? Isso que isso não faz sentido. Como é que é possível? Enfim, bom. Do PCP também. Também são lambotas do PCP. Do PCP. Ah, é a votação dos vices. É verdade. É a votação dos vices. Portanto, não se vão já embora, porque há a votação dos vices já a seguir. Já a seguir. Agora, eu se calhar pedi-vos só um favor, que era que eu estou aqui... A votação encerrou às 17h15? Não, porque a votação tem que recomeçar às 5h30, não é? Quem ganhou foi o Aguiar Branco. Portanto, o PSD tem o Presidente novamente. Já agora, muito obrigado, porque chegámos aos 7 mil likes se eu não estou em erro, não é? Ora, estava aqui a ver. Exatamente. Bom, estava aqui a ver os vossos comentários. Entretanto, eu pedia só, se não se importassem, que eu estou aqui há praticamente 3 horas. Se não se importassem que eu fosse só. Eu deixava aqui isto a correr, em missão, mas venho já a seguir. Se me dessem só 10 minutos e eu volto já a seguir, porque a seguir é a eleição dos vice-presidentes. Portanto, é o tempo de eu só comer qualquer coisa, ir beber água, etc. E eu volto. Se não se importarem, eu é só 10 minutos e volto já, se calhar, até menos. Se não se importarem, eu deixo aqui a emissão da RTP a correr, não há problema nenhum, e eu volto logo a seguir. Pode ser? Não se importam? Espera. Espera. Exatamente. Vai comer homem? Não vás. Não vás. Vai lanchar. Não. Pronto. É isso. Um lanchinho. Vai, vai. Posso ir? Posso ir ou não? Posso ir? Mete som. Espera. Foi por essa política direita que o próprio Partido Socialista foi derrotado. Pronto. Ok. É essa política... Eu não demoro muito. É só... Vamos fazer o seguinte. Eu meto isto em full screen. Deem-me só um momento. Eu meto isto em full screen. Nada temam. Eu já aqui apareço. Ok? Não se preocupem. Eu já aqui apareço. Eu vou deixar a emissão aqui a correr. Esperem lá. Exato. E depois... Eu já aqui apareço. Se é 10 minutinhos, nem tanto. Ok? E eu já aqui apareço. Porque isto emissão ainda é longa. E portanto, fico já aqui também a anunciar que se calhar... Se calhar não. Vamos mesmo ter que fazer outra live. Porque às 8h45 o André Ventura vai dar uma entrevista sobre o que se passou hoje. Ok? Portanto, enfim. Ora, eu não sei se conseguem ver ou não. Conseguem ver ou não? Não conseguem ver ou não? Não. Não conseguem. Não conseguem. Será que não conseguem? Isto é... É estranho. Porquê que não conseguem ver isto? Epá, não me digas uma coisa destas. Epá, não me digas que o screen record ficou lixado. Agora espera aí que eu estou com um problema. Espera lá que eu estou com um problema. Espera. Estou com um problema dos diabos, pá. Estou com um problema dos diabos. Que é... Epá, pois. Estou com um problema desgraçado. Não me digas que isto teve um bug. Epá, por amor de Deus. Não me digas que isto teve um bug. Isto nunca me aconteceu. Esperem lá. Ora, exatamente. Será que isto vai ou não? Desculpem lá. É que isto... Epá, nem sei o que é que me está a acontecer. Porque normalmente isto... Deixem-me lá ver isto. Espera. Vou tentar fazer aqui uma manobra. Desculpem lá porque isto é um problema técnico de... Não estava à espera. Deixem-me só ver então. Ah, já está a aparecer. Já está a aparecer. Ok, exatamente. Bom, meus amigos. Vou deixar isto aqui correr, ok? Eu já aqui apareço. Vou só comer qualquer coisa. E a 10 minutos menos já volto. Demos os sinais durante estes dois dias e daremos os sinais nos próximos dias e daremos todos os dias, porque lá está. Não se pense que virá alguma solução nem deste projeto que une PSD, CDS e Civil Liberal e chega, e os une de facto, nem muito menos desta, em nome do combate à direita, desta convergência entre o PSD e o PS. Não será daí que vem a resposta aos problemas. É a posição do secretário-geral do Partido Comunista Português, aqui a falar em espetáculo, a dizer que os portugueses pediram mudança e que aquilo que se viu nestes dias, nestes dois dias aqui no Parlamento, tratou-se de golpes e contragolpes. Nesta altura nós tínhamos a indicação de que o Presidente da Assembleia da República viria aqui para prestar algumas declarações aos jornalistas, entretanto já está na sala das sessões para retomar os trabalhos. Nesta altura decorre ainda a votação para vice-presidente, para os quatro vice-presidentes da Assembleia da República, António Napo. O momento sozinho é a imagem de um novo Presidente sentado na sua cadeira, faltam-lhe todos os outros que fazem parte da mesa, é neste momento o único que está eleito, decorre nesta altura essa eleição para os vice-presidentes, são quatro vice-presidentes indicados pelos diferentes partidos, ou seja, Teresa Moraes que foi indicada pelo PSD, mas também Marcos Perestrello por parte do Partido Socialista, Diogo Pacheco de Amorim pelo Chega e também o candidato da iniciativa liberal. É uma eleição que decorre, estava previsto que decorresse até às 5 e 1 quarto, mas depois há também o regresso aqui à sala das sessões para o anúncio desse resultado. Para já, como é possível ver, a Guiar Branco está naquela que é e que será nos próximos tempos, dois anos, a cadeira do Presidente da Assembleia da República. E nós voltaremos ao Parlamento assim que se justificar para qualquer reação. À quarta foi de vez e foi desbloqueada a eleição do novo Presidente da Assembleia da República. PSD e PS fecharam um acordo para uma presidência rotativa. José Pedro Baquiar Branco, do PSD, vai estar à frente da Assembleia da República durante dois anos, pois estará a vez de alguém indicado pelo Partido Socialista. Foi um acordo alcançado ao início da tarde. É nosso convidado em estúdio Francisco Cordeira Araújo. É fundador do projeto Os 230, presidente da Associação Democracia 2.3, assistente convidado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Muito boa tarde, professor. Temos esta questão do Presidente resolvida e já vamos saber qual a sua opinião, se foi ou não bem resolvida. E se é uma situação que se justifica para já, ainda está em aberta a questão dos Vice-Presidentes. Acredita que não haverá surpresas e cada um dos maiores partidos vai poder indicar o seu Vice-Presidente sem problemas, incluindo o Chega? Boa tarde, boa tarde a todos. Vamos então por partes. Quanto à questão dos Vice-Presidentes, temos quatro nomes em cima da mesa, mas à partida não teremos grande problema porque o PSD já afirmou que iria viabilizar qualquer um deles. Não foi o que sucedeu há alguns anos quando tínhamos maioria absoluta do Partido Socialista, não só contra o Vice-Presidente do Chega, mas também contra o Vice-Presidente da Iniciativa Liberal, na altura com o Trem Figueiredo. Mas à partida, hoje em dia já não sabemos, não teremos grandes surpresas e teremos em funcionamento os quatro Vice-Presidentes, os Secretários e os Subsecretários, correspondendo aos quatro partidos mais votados, ou seja, Partido Social Democrata, PES, Iniciativa Liberal ali Chega. E esta Presidência dividida, a solução que foi encontrada para ultrapassar este chamado bloqueio institucional, é aceitável? Eu recordo que nós temos duas experiências, uma externa na Presidência do Parlamento Europeu, uma interna relativamente ao Tribunal Constitucional, que funciona assim. São experiências completamente diferentes. O Tribunal Constitucional, em primeiro lugar, é um órgão colegial. Há assim indicação por parte da Assembleia da República de personalidades do mundo jurídico, algumas mais políticas, outras mais académicas, pois elas, os dez, por cooptação, escolhem três e depois daí escolhe-se o Presidente, mas a realidade do Parlamento Europeu parece que é a realidade que foi importada, mas erradamente. Porque o Parlamento Europeu, de acordo com o quadro institucional e o quadro normativo da União Europeia, prevê esta lógica de dois mandatos numa só legislatura. Ou seja, no Parlamento Europeu falamos de cinco anos, cada mandato corresponde a dois anos e meio. Tivemos David Sassoli, dos socialistas e dos democratas, e depois tivemos do PPE Roberta Metzola. A realidade em Portugal não é essa, não é isso que está previsto, nem na Constituição, nem no regimento da Assembleia da República. Não é contrária à Constituição, mas também não podemos dizer que vai de conta o que seria pensado quando se fez o texto constitucional. Mas do ponto de vista político também é interessante notar que é uma mais-valia para os dois partidos. Por um lado, para o Partido Social Democrata, há aqui uma ideia de criar uma percepção do horizonte temporal da legislatura maior, uma visão de quatro anos também tentando puxar o Partido Socialista para essa visão. E dando um sinal também aos portugueses de que esta legislatura vai mesmo até ao fim. É que há aqui um grande simbolismo. E sobretudo porque em 2026 temos outro acontecimento importante também para o Partido Socialista. Ou seja, o Partido Socialista poderá conseguir a segunda figura do Estado, ou seja, consegue uma, mas talvez duas das três principais figuras. Porque em 2026 temos também eleições presidenciais. Vamos ver quem é que será o candidato indicado na altura. Mas também há essa ideia de, para o Partido Socialista, ter um horizonte temporal mais perto de promover uma nova renovação ou voltar a ocupar lugares-chave do quadro público. Professor, já voltaremos ao comentário, na certeza de que a qualquer momento podemos ser interrompidos pelo Parlamento, numa altura em que Aguiar Banco ainda está sentado no lugar de Presidente da Assembleia da República, que assumiu ao início da tarde. Eu vou ao contacto com a Luísa Meireles, que se junta a esta edição por videochamada. Luísa, nas últimas horas voltou a fazer-se política, como em outros tempos, com intensas negociações. Na tua opinião, esta solução de presidência dividida é uma solução viável, evidentemente, mas é aceitável? É aceitável. É sobretudo uma solução pragmática para resolver um problema institucional imediato. Foi uma solução, digamos que surpreendente, mas e que, como também conseguimos perceber, não foi do agrado dos restantes partidos, mas nomeadamente porque não foram consultados, nomeadamente os pequenos partidos verbalizaram claramente, mas que de qualquer modo permite resolver o problema conquistava, digamos que a própria democracia confrontada, a própria democracia portuguesa confrontada, que era a ausência da segunda figura de Estado, do Presidente da Assembleia da República, por um impasse devido à, digamos, à intransigência dos diversos partidos ou grupos parlamentares, ou enfim, se não foi intransigência, pelo menos há falta de acordo ou entendimento em relação ao que seria, ou quem seria esta figura, ou até o que assistimos foi precisamente isso, a uma sucessão de candidatos não sucessivamente rejeitados por outras partes e, bom, finalmente acho que o entendimento havido entre... Estamos de volta, estamos de volta, esperem só um bocado, só um bocado, só um bocado. Pois, algo que parece foi entre essas duas figuras. Desculpem lá a minha ausência, pá, isto já estava, estava, desculpem lá, já agora metam like, metam like que eu regressei, ok, metam like e subscrevam, teve mesmo que ser, que eu já não estava, já não comi há muitas horas e tive mesmo que ia comer qualquer coisa. Bom, temos nova votação agora para os vice-presidentes da Assembleia da República e, portanto, podemos ter, pela primeira vez, um presidente da Assembleia da República do Chega a ser eleito. Ora, deem-me só um momento, porque vou colocar aqui só os links da Prozis e etc., que eu tirei isso tudo. Ora, metam like e partilhem, porque perdemos mal, eu fui-me embora, pronto, é normal, mas partilhem a live e etc., essas coisas todas. Vou só, ora, exatamente, aqui, será que isto aparece? Aparece, agora aparece, agora aparece, não se preocupem, nada temam, nada temam. Portanto, vamos lá, colocar aqui, porque isto deve estar quase a acontecer, exatamente, só um momento, exato, exato. Bom, o Gonçalo agora, não estou nada, não estou nada, meus amigos, desculpe, fui rápido, eu não queria demorar muito, eu só fui mesmo. Aliás, a malta sabe, no dia das eleições, eu estive em live durante 6 horas e 23 minutos sem uma única pausa e já estive em live 8 horas praticamente sem pausa. Quando é estas coisas, tem que ser. Mas, bom, agora estamos, o que é que se está a passar? Agora, resumidamente, Aguiar Branco está eleito com entendimento entre o PS e o PSD e o que temos também agora é as votações para os vice-presidentes da Assembleia da República onde, muito provavelmente, se o PSD cumprir a sua palavra, o Chega terá um vice-presidente e um vice-secretário também e os votos, pelo que me parece, já estão a terminar, se eu não estou a perceber. O mais grave disto tudo e o pior disto tudo é que Luís Montenegro ainda não teceu declarações relativamente a nada. 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 Nós vimos Inês Souza Real a falar. Nuno Mel falou. Isabel Mendes Lopes, do Livre, falou. Paula Santos, do PCP, falou. Paulo Raimundo também estava a dar declarações à empresa, falou. André Ventura já falou imensas vezes. Pedro Pinto, líder da bancada do Chega, falou várias vezes. Hugo Soares falou. Miranda Sarmente falou. Aguiar Branco, curiosamente, já falou enquanto presidente. Oi, Aguiar Branco está a falar agora. O novo presidente da Assembleia da República. São dias mais fáceis e mais difíceis. A situação que foi criada de haver um impasse no normal funcionamento das instituições foi, felizmente, ultrapassada e, portanto, estamos, digamos assim, agora no normal funcionamento da democracia, das instituições e devemos saudar isso. Em nenhum momento lhe passou isso pela cabeça? Vamos só. Em nenhum momento lhe passou pela cabeça a desistir? Em nenhum momento lhe passou pela cabeça a desistir porque a democracia é exigente na nossa participação, é exigente no que diz respeito ao contributo que todos temos que dar para dignificar as instituições. A motivação que me conduziu a aceitar a primeira vez a candidatura é exatamente igual àquela que me fez também aceitar na última e, portanto, a desistência é uma palavra que nós... O PSD já lhe explicou como é que... Vamos, vamos preparar. Temos tempo para todos. O homem tem que dar tempo para o homem. Mas aí. Só um minuto. Sim. Se não gostaria de ver os trabalhos parlamentares, um programa de televisão, foi uma das frases de Aguiar Branco no discurso que fez há pouco na Assembleia da República. Eu fiz essa referência no sentido de chamar à responsabilidade todos os seus deputados para o que é o papel da Assembleia da República e do que ela projeta para o exterior em relação à dignidade que esta casa merece e, portanto, eu acredito que todos os seus deputados terão esse sentido de responsabilidade. Eu seguirei o regimento, seguirei as boas práticas também de atuação em Assembleia, falarei muitas vezes com os senhores líderes parlamentares nas conferências de líderes e, portanto, eu acredito que uma boa prática e o esforço para o consenso, para que dignifiquemos a Assembleia da República e reforcemos a democracia, que é possível e eu trabalharei para isso afincadamente. Eu perguntava-lhe se o líder do PSD... Ele vai ser menos interventivo do que o Santos Silva porque percebeu que isso deu errado. Agora, claramente, ele desceu alguns comentários pejorativos ao Chega, sem referir o Chega, mas, mesmo assim, enfim, passa nos pingos da chuva. Temos tudo de conformidade e em convergência e por acordo desde o primeiro momento. E, portanto, eu estou solidário com a metodologia, acompanhei a metodologia. Eu próprio tive a possibilidade, antes de fazer a minha primeira apresentação à candidatura, de ter tentado falar com o líder do Partido Socialista, com o líder... Aliás, com todos os líderes da Iniciativa Liberal, com o líder André Ventura, do Chega. Portanto, fiz eu próprio essas diligências porque entendia que a candidatura, sendo uma candidatura individual, pessoal, embora suportada num número necessário de deputados, também dava essa boa prática de equidistância em relação a todos os grupos parlamentares. Eu fiz esse esforço. Cada um depois atuou conforme achava que era mais relevante. Não há nenhuma divergência entre a minha pessoa e o doutor Luís Montenegro. Tentou falar? Falou mesmo com Pedro Nunes Santos? Deixa só falar aqui. ... com os restantes líderes dos outros partidos lhe garantiram que iam aprovar o seu nome para a liderança da Assembleia da República. Não. Não. Mas que garantiram? Não. Não. Não era o meu objetivo. Não há garantia de aprovação. Não era o meu objetivo, enquanto candidato, era de anunciar, informar o que ia fazer, o que me ia candidatar. Uma boa prática que eu acho que é democraticamente saudável e, portanto, não tive como, digamos, moeda de troca o apoio para a candidatura. Os vícios é agora, pelo que eu percebi, e, portanto, faltam poucos minutos para nós percebermos quem é que serão eleitos vice-presidentes da Assembleia da República. Ao que tudo indica, o PSD não vai votar contra o vice-presidente do Chega. E eu acho que se votarem contra é uma estratégia. Se votarem a favor é a melhor estratégia que têm, honestamente. Mas, porque são coerentes com a palavra que mantiveram, não é? Mas isto para dizer que, supostamente, é agora às cinco e meia, não é? Portanto, deverá estar dentro de pouquíssimos minutos. Oi, desculpe, bem lá. Missão, a missão de serviço público, com a intenção de melhorar a qualidade da nossa democracia e o normal funcionamento das instituições, nomeadamente a da Ação B da República, é, diria, o ponto crítico e nuclear do funcionamento da nossa democracia. E, portanto, acho que engrandece quando, democraticamente, é possível encontrar uma solução. A aritmética parlamentar é a que é, não há maiorias absolutas. Foi feito sempre um apelo ao diálogo e o próprio Presidente do Partido disse que ia falar com todos os partidos em, digamos, em plataforma parlamentar. Foi isso que foi feito. Foi possível uma solução e a democracia está a funcionar. E, por isso, eu estou satisfeito e acho que engrandece a democracia. O que é que eu quero me dar no momento? Iremos falar, o meu desafio foi falar com todos e sensibilizar todos os grupos parlamentares da necessidade de rever um regimento que, por exemplo, permita que a solução que foi encontrada tenha talvez espaço regimental mais prioritário e, por isso, evitar que situações desta natureza sejam, digamos, deixadas para uma descoberta de solução dentro do quadro da negociação partidária. E, portanto, se nós pudermos melhorar o regimento, acho que contribuímos também para a qualidade da democracia. Deixe-me só esclarecer só mais uma pergunta se gostava que não necessitava da maioria absoluta. Não, não, acho que a maioria absoluta é e deve ser o critério da eleição. Deixe-me só esclarecer um detalhe. Disse há pouco que tentou contactar o Secretário-Geral do PS. Chegou a falar com Pedro Nuno Santos ou não? Eu mandei uma mensagem ao Secretário-Geral do Partido Socialista antes do anúncio público da candidatura pedindo o retorno da chamada porque não me atendeu, ou seja... Sabem que no final do dia isto é uma vitória para o Chega? Porque o Ventura consegue exatamente aquilo que queria. Puxar o PS e o PSD para o lado um do outro, PS junto ao PS e é ele o líder da oposição neste momento. Não é mais ninguém. Conseguiu o que queria e o Luís Montenegro não percebeu isso. Não consigo compreender. Dei-lhe e comuniquei-lhe a minha intenção de ter falado com o Secretário-Geral do Partido Socialista. Ele disse que ia comunicar e depois é o que sabe. Quando devia ter sido Montenegro a tentar fazer esses contactos? Não se sente um bocadinho... Como lhe digo, eu entendi que enquanto uma candidatura pessoal, porque ela é, nessa dimensão, também uma candidatura pessoal, que devia fazer esse contacto, devia fazê-lo no sentido de precisamente colher por parte de todos os líderes dos partidos ou líderes parlamentares que já estavam em função esta informação, esta comunicação, para que não fossem apanhados de sobreaviso em relação ao anúncio que ia acontecer. E, portanto, eu não sou o dirigente do partido. Eu era candidato a... Mas tudo estava ao seu alcance para garantir a sua ilícita? Fez o que... Eu não me sinto, digamos, desprotegido por aquilo que foi o comportamento, a atitude e a metodologia que foi seguida pelo meu partido. E agora o que é importante é que há condições para a democracia funcionar. Por tudo aquilo que se viveu nesse... Identifica-se com o tipo de liderança que foi exercida por Augusto Santos Silva como Presidente da Assembleia da República? Cada um tem a sua forma de liderar a Assembleia, faz seguramente da forma que entende que é melhor para... Eu quero é ouvir as situações. A gestão democrática da Assembleia. Já não deve faltar tudo. A minha vai ser seguramente diferente. Por tudo aquilo que se viveu nestes dois dias, antevê um mandato muito difícil? Nós não devemos nunca dramatizar o que acontece em democracia. Nós temos sempre a tendência de achar que o nosso momento é o momento mais difícil. Eu já vivi muito tempo em democracia, vivi desde o 25 de Abril, portanto tinha 18 anos quando foi o 25 de Abril. Veja bem, todos os momentos que eu passei já da história de Portugal democrático, houve momentos muitíssimo mais complicados que o de hoje. É um desafio, é um desafio com estas variáveis. Temos que pensar positivo, a democracia é isto. Há sempre soluções em democracia. Portanto, eu estou esperançoso e acredito que vamos ter um mandato desafiante, mas que vai honrar a Assembleia da República. É esse o meu propósito e precisava de acabar porque tem que acabar a Assembleia. Só uma última pergunta. Estamos aqui à espera que ele liga aos resultados. Não sei se estão a perceber. É o olhar branco que vai dizer. Estamos à espera que ele acabe. Eu vou lidar com os 229 deputados com o mesmo registro de lealdade, equidistância, rigor, que eu acho que é isso que se espera de um Presidente da Assembleia da República. Depois, os portugueses estarão para julgar em eleições o que foi o trabalho dos seus representantes da Assembleia. Não é o Presidente da Assembleia da República o que eu devo fazer. O meu registro de equidistância, rigor e liberdade no que diz respeito à expressão que cada deputado deve ter, essa será seguramente um registro de lealdade que eu tenho e depois espero que o respectivo retorno da lealdade que tenho para dar. Mas digo-lhe dizer que na vida é muito mais importante o que eu faço e sinto a inconsciência que eu devo fazer do que o comportamento dos outros. São as primeiras palavras do novo Presidente da Assembleia da República, Guiar Branco, aqui a dizer aos jornalistas que não lhe passou pela cabeça de forma alguma a desistir, a dizer também que, a desdramatizar, a dizer que este não terá sido o momento mais complicado, os dias mais complicados da Assembleia da República, mas antever um mandato desafiante. Voltaremos ao Parlamento assim que voltar a justificar-se para mais reações, numa altura em que ainda está a decorrer a votação para os quatro vice-presidentes. Voltamos ao Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, numa altura em que estávamos a falar destes novos tempos que exigem navegação. Pronto, José Guiar Branco já está, enfim, a caminho da Assembleia. A votação eu acho que já acabou e a contagem também porque eu já não vejo ninguém a votar. Portanto, enfim, isto para dizer, rescaldo, resumo geral do que é que aconteceu da novela toda. Então, a Guiar Branco candidata-se, candidata-se ou o PSD propõe a Guiar Branco para Presidente da Assembleia da República. O nome é chumbado, muita surpresa porque se estava à espera que o Chega votaria a favor. André Ventura vota contra, alegando que Paulo Rangel e Nuno Melo negaram o acordo que André Ventura disse que havia entre PSD e Chega. E, portanto, nova votação. Aí o Chega apresenta Manuela Tender, ex-deputada do PSD, para Presidente da Assembleia da República e o PS apresenta Francisco Assis. Vamos a votações, ninguém consegue 116 deputados, mais uma votação e agora entre PSD e PS. Isto é o que aconteceu ontem. Nenhum dos dois consegue 116 deputados. Vai tudo dormir e o que acontece é que há uma negociação durante a noite e eu até vos digo como é que a negociação foi... Isto nota-se em pequenos pormenores. Quando o Aguiar Branco sobe ao púlpito, quando é eleito Presidente da Assembleia da República, ele já tinha um discurso preparado interno no papel. Ninguém me vai dizer que ele fez ali o discurso em 20 minutos. Portanto, o acordo já estava feito desde, enfim, desde as horas de madrugada do dia de ontem. Ou do dia de hoje, no caso em concreto. E, portanto, Aguiar Branco aí sobe com o acordo entre o PSD e o PS, já que não se entendiam em votações, em que o PS prometeu ao PSD que votava a favor de Aguiar Branco, em troca de, no segundo ano de legislatura, o Presidente da Assembleia da República passasse a ser Francisco Assis, do Partido Socialista. Portanto, nós vamos ter uma coisa inédita, que é o PSD ganhar as eleições e, caso o PSD chegue daqui a dois anos a manter-se no governo, o Presidente da Assembleia da República não é do PSD, é do PS. E pode acontecer uma coisa interessante, que é, em 2026, o Presidente da República vai ser eleito, novamente. Não o Marcelo, mas outro, não é? Porque é o último mandato de Marcelo. Portanto, podemos ter um novo Presidente da República apoiado pelo PS, e o Presidente da Assembleia da República apoiado pelo PS. E isso irá rivalizar com o facto das câmaras municipais serem do PSD, Lisboa e Porto, entre aspas no Porto, enfim, mas percebem a ideia, e o Governo Nacional ser do PSD, assim como o Governo Regional dos Açores e da Madeira. Vai ser particularmente interessante. Portanto, de uma forma genérica, foi isto que se passou. E vamos ver se isto já está, enfim, eu já não vejo ninguém a votar, não é? Para garantir a tal estabilidade. Já não vejo ninguém a votar. Professora Francisco Cordeiro Araújo, vamos pegar nesta questão do Ricardo Jorge Pinto, relativamente à intervenção do Presidente da República. Há aqui também... Só um pormenor, enquanto isto ainda não revela os resultados dos vice-presidentes, e aqui saberemos se o Chega, o PS e o PSD e a Iniciativa Liberal conseguem eleger a favor ou não, mas já agora quero agradecer-vos pela excelente audiência na live. Muito obrigado. Temos quase 8 mil likes, portanto, quem chegou entretanto, se quiser me ter like, eu agradeço bastante. Enquanto isto não começa, vou ler as vossas doações, que já tinha aqui algumas atrasadas de trás, e tenho aqui do Tuga Reaper, que diz Só é pena o Presidente da República, Marcelo, não ter a mesma iniciativa e demitir-se devido ao caso das gêmeas, que embora não seja argüide o nome dele, que ande na baila. Já repararam que, seguindo a lógica que Marcelo seguiu, quer para o Governo da Madeira, quer para António Costa, Marcelo teria que se demitir a ele próprio, que é o que o Tuga diz aqui. Porque Marcelo, vamos supor, quando for indicado como suspeito por tráfico de influências, por essa ordem de ideias tem que se demitir, porque António Costa também se demitiu por ser suspeito de corrupção, assim como Miguel Albuquerque foi demitido por parte de Marcelo Rebelo de Sousa, pela suspeita de corrupção no caso da Madeira. Portanto, aqui concordo plenamente, Tuga. Concordo plenamente. Um grande abraço. Entretanto, Coca, já tinha visto a tua mensagem, amigo. Já vamos tratar disso, não te preocupes. Um grande abraço, obrigado pela doação. Entretanto, quero agradecer também ao André Mota, ao Álvaro Cardinali, que se tornaram ministro. Um grande abraço, rapaziada. Muito obrigado aos dois. E um abraço também ao Augusto Ferreira, que se tornou Presidente. Um grande abraço, Augusto. E mantém-te por aqui connosco. Entretanto, o Stable Confusion faz também uma doação e diz o PCP tem de fazer a t-shirt dos grupos económicos. Sabes o que é que é mais curioso? É que o PCP, que é contra a propriedade privada e etc., é o partido com mais propriedade económica no país. É o partido que gerou mais lucro, curiosamente, e aquele que, em determinados anos, teve a maior dívida. Não deixa de ser curioso, não é? Isto às vezes a vida dá voltas, assim como o capital que o PCP tem. E, já agora, eles têm imensos descontos fiscais quando fazem os eventos deles. Por exemplo, a Festa do Avante, eles não pagam uma série de impostos quando fazem esse tipo de eventos. Porque os partidos políticos estão em eventos de vários tipos de impostos para o exercício das suas funções. Inclusive, a Festa do Avante, quando lá vão cantar os chutes e pontapés. Stable Confusion, muito obrigado pela tua doação, amigo. E mantém-te por aqui connosco. Quero também agradecer ao Todd Yu, que faz aqui uma doação e diz Vitória total do Chega a colarem o PSD ao PS. Sim, exatamente. Olha, já agora, obrigado pela doação, amigo. Um grande abraço. E, é verdade, no final das contas, o que passa é que o PSD se juntou ao PS para tentar desbloquear isto. Porque, reparem, o PSD tinha a escolha. Se era para ter uma liderança partilhada, o PSD podia dizer Ok, então eu prefiro negociar com o Chega os dois anos de mandato e dar os dois anos ao Rui Paulo Sousa ou à Manuela Tender, ao candidato que o Chega apresentasse, do que dar ao candidato do PS. Mas não. O PSD aqui, que é o argumento que o André Ventura vai utilizar, o PSD aqui preferiu juntar-se ao centro-esquerda e, enfim, a credibilidade da questão do PSD ser da oposição continua cada vez mais a cair por terra. Mas, enfim, é o que é. Um grande abraço, Todd Yu, meu caro, e mantém-te por aqui connosco. E quero também agradecer ao Pedro Martins, que faz aqui uma doação e diz Não considero, nem reconheço partidos que entram a pé juntos, não respeitando a terceira força política, só porque não segue a narrativa. Isso é o normal. É o normal. Aliás, eu alertei para que isto acontecesse. No caso do discurso do Nuno Melo, eu gosto do Nuno Melo, atenção. Não vou ser hipócrita. Eu gosto do Nuno Melo. Agora, não me parece é que seja benéfico para o CDS, para a AD, para o próprio Nuno Melo, a principal crítica e o foco de crítica do seu discurso seja o Chega e não a governação do PS ou a institucionalização burocrática da esquerda no país. Portanto, se querem fazer oposição, façam oposição àqueles que governaram. Podem ter problemas e divergências ideológicas com o Chega e às vezes têm razão e é legítimo. Agora, outra coisa é escolherem o inimigo errado. Parece-me a mim. Parece-me a mim. Mas, enfim, vamos ver o que é que acontece. Pedro, olha, muito obrigado pela tua doação e um grande abraço, companheiro. Muito obrigado. Quero também agradecer à Milene, que faz aqui uma doação e diz Já tens mais audiência que o programa do Camilo Lourenço. É, pá, não sabia, mas ainda bem, ainda bem. Olha, Milene, muito obrigado pela tua doação e um grande beijinho. Não sabia, não sabia disso. Mas, por acaso, no outro dia no Observador, ouvi o José Manuel Fernandes a dizer que o meu canal tinha mais audiência que alguns canais por cá. Portanto, obrigado, agradeço-me o Gil e agradeço ainda mais a vossa presença quando aqui estão, especialmente quando colocam like no vídeo e subscrevem o canal para chegarmos aos 100 mil subscritores. E já agora partilhem também para aqui, para a parte final da live, para vermos quem é que são os vice-presidentes. E se o Chega consegue eleger o vice-presidente, que acho que é a grande dúvida neste exato momento, que devem estar tudo ali a dialogar uns com os outros. Portanto, Milene, muito obrigado pela tua doação. Um grande beijinho e mantém-te por aqui connosco. Quero também agradecer aqui algumas doações que me fizeram no PayPal. Só aqui responder ao Isaac Dourado. Um grande abraço, Isaac. E ele diz, o Isaac diz-nos, Os comunistas a falarem em democracia. Viva o proletariado. Um grande abraço, amigo. É complicado, não é? Se bem que, sabes, há quem caracteriza o PCP hoje em dia. Eu sei que o nome comunista é claramente antidemocrático. Mas há académicos que caracterizam o PCP hoje em dia como um partido demo-radical. Ou seja, é democrático, mas numa vertente radical, tal e qual como o Chega. Democrático, mas numa vertente radical. Tanto que o PCP, por exemplo, a defender os pequenos empresários, nunca na vida o Álvaro Cunhal, na sua altura mais reacionária à esquerda, iria defender os pequenos empresários, porque era claramente contra a propriedade privada. Aliás, eu relembro que em Portugal a propriedade privada nem sequer era um direito consagrado na Constituição da República Portuguesa até 1982. Não é? Portanto, é um pormenor interessante. Quero também agradecer ao Rui Guimarães, que faz aqui uma doação pelo PayPal. Muito obrigado. Quem quiser, o PayPal está aí no link da descrição. E ele diz, Parabéns pelo teu trabalho imparcial e dedicado como comentador. É admirável ver alguém comprometido em fornecer uma perspectiva justa e equilibrada. Meu amigo, muito obrigado pelo elogio, pela doação também, pelas palavras em concreto. Muito obrigado, Rui. Um grande abraço para ti. E estás sempre à vontade para comentar. É um gosto ter-te aqui. Um grande abraço, companheiro. E quero também agradecer à Maria Três Almeida. Um grande beijinho, Maria, que diz... Ah, não diz nada, mas pronto. Eu agradeço imensa a doação. Se quiseres comentar alguma coisa, estás devidamente à vontade. Portanto, com todo o gosto. Com todo o gosto. Ora, estava aqui a ver só um momento que eu tive aqui mais uma doação do Be Good Music. Só estava aqui a ver. Enfim, ainda não começou, mas deve estar mesmo quase. O Iniciativa Liberal, que é governo aqui na Irlanda, é muito bom economicamente. O problema deles é o resto, porque são woke. Pois, é um pouco um problema da Iniciativa Liberal aqui. E aconteceu... E sabes que, nos países latinos, os países como a Iniciativa Liberal, os partidos como a IEL, tiveram alguns problemas. Em Espanha, por exemplo, a IEL Espanhola, a Iniciativa Liberal Espanhola, desapareceu do mapa. Que é o Cidadanos. O Cidadanos teve uma expressão eleitoral, era a quarta maior força política em Espanha também, há quatro anos atrás, ou há cinco. E, posteriormente, o que lhes aconteceu foi desaparecerem do mapa, tanto que nem concorreram sozinhos a eleições agora. Estavam na coligação do SOMAR, que é os partidos daqueles, enfim, da esquerda radical, dos demorradicais que estávamos agora a falar aqui. Portanto, foi isso que aconteceu ao Iniciativa Liberal do Bloco de Esquerda. Se eu acho que isso pode acontecer a IEL em Portugal, acho. Se eu acho que vai, acho que não. porque a circunstância também é diferente e a direita também não é tão desenvolvida e tão boa como é em Espanha. O PP e o VOC são partidos mais, são partidos melhores comparativamente ao PSD e ao Chega. A realidade é essa. Portanto, em termos da qualidade ideológica, da qualidade parlamentar, etc. Portanto, eu creio que a Iniciativa Liberal com isso vai ganhar por essa mesma questão que eu aqui referi. Mas é verdade, esse é o problema dos liberais sociais, não é? Porque há pessoas liberais, mas mais clássicas, que se coadunam até com um pouco com a agenda conservadora e isso é muito comum até em várias vertentes do liberalismo. Big Good Music, muito obrigado pela tua doação e um grande abraço. Quero também agradecer ao Luci M, que faz uma doação da Suíça, um grande abraço, meu caro, e um abraço para a Suíça e para toda a malta que está emigrada na Suíça e fora dela. E tu dizes, Boas Gonçalo, já digeriste a ideia do Miguel Milhão de pagar os 10 milhões a um CEO descente para gerir o país? Abraço, um grande abraço, amigo. Não, eu acho que essa parte foi mal interpretada, porque eu estava ali a haver uma confusão que era, o Miguel estava-me a dizer para pagar 10 milhões a um CEO, ou melhor, a minha interpretação do que o Miguel estava a dizer era que pagava 10 milhões a um ministro. E um ministro e um CEO são coisas diferentes, porque, por exemplo, no caso da TAP, que foi o que eu depois lhe disse, o ministro ganha significativamente menos do que a própria TAP, do que o próprio CEO da TAP, que era a Cristina Weigner. Agora, se o CEO da empresa, que é uma coisa diferente do ministro, ganha milhões de euros porque depois, em retribuição, traz para a empresa isso, na parte empresarial do Estado, aí não tem problema nenhum, porque aí há, efetivamente, um retorno daquilo que eu estou a investir no pagamento do CEO, da empresa. Agora, o ministro, eu não lhe pagava 10 milhões, nunca na vida, não é? Até porque isso, em termos de governância, iria gerar problemas até com os outros ministérios e afins, não é? Porque depois não era só 10 milhões ao ministro, como é que ficava a equipa de assessoria, como é que ficava a equipa de adjunto, como é que ficava os órgãos intermédios dos secretariados de Estado, não é? Portanto, há aí várias questões no caso do ministro. No caso do CEO, é diferente, e eu não sei se isso ficou bem explícito. Uma coisa é pagar um ministro, outra coisa é pagar um CEO. O Pedro Nuno Santos não era CEO da TAP, a Cristine Weigner é que era. Eu pagava, se fosse preciso, 10 milhões à Cristine Weigner, se ela metesse aquilo a lucrar, como o caraças, isso sim. Agora, não pagava o Pedro Nuno Santos, como devem imaginar, não é? Ou a qualquer outro ministro das infraestruturas. Mas pronto, acho que era por aí, acho que a malta, houve ali uma má comunicação, achou, entre mim e o Miguel, mas foi uma entrevista muito boa, eu adorei estar lá. E brevemente, vamos ter mais conteúdo entre mim e o Mike Billions. Portanto, fiquem atentos, fiquem atentos. Muito obrigado, meu caro amigo, e um grande abraço para ti. Entretanto, agradecer também ao SGT, ao Nilo, que faz uma doação e diz, ainda não temos 100 K, Gonçalo, fiquei pobre contigo, é pá, não fiques, pá, não fiques, ainda não temos 100 K, ainda não temos 100 mil seguidores, mas já temos 94.500, portanto, faltam 5.500, já não falta tudo, amigo. Um grande abraço, muito obrigado, CGT. Muito obrigado. Quero também agradecer aqui ao Cario Secos, acho que é isto, não é? Um abraço para ti e aí para a malta. Malta, sintam todos aqui o abraço do Cario Secos. Um grande abraço, amigo, muito obrigado pela tua doação. E o Sérgio Silva que diz, oi, pera lá, o Sérgio Silva, pera aí que eu perdi aqui o comentário do Sérgio Silva, como sempre o PS criou um problema votando em branco e depois arranjou solução. A cada hora que passa, da mais força ou chega. Na verdade, quem arranjou o problema nem foi o PS, quem arranjou o problema acho que foi o próprio PSD. Reparem, ok, repara, Sérgio, se o Paulo Rangel e o Nuno Mel não tivessem tecido os comentários que teceram de dizer e negarem que havia acordo entre o PSD e o Chega, nada disto acontecia. E se acontecesse, o André Ventura aqui tinha que justificar muita, mas mesmo muita coisa. E o problema aqui não estava no Chega, a mulher não estava no PSD, estava no Chega. Portanto, é o que me parece aqui. O grande responsável disto tudo é o Nuno Mel que faz um discurso péssimo e também o próprio Paulo Rangel. Porque se não houvesse Nuno Mel e Paulo Rangel, o Ventura não tinha justificação para nada e a culpa era toda dele. Portanto, é só mesmo Nuno Mel e Paulo Rangel que segura um argumento de Ventura que lhe dá razão. A questão é mesmo essa. Portanto, eu até acho que nem foi bem o PS que criou o problema. Foi mesmo a própria AD na mão de Paulo Rangel e de Nuno Mel. Mas, enfim, é o que é, não é? É o que é e agora o que está feito está feito. Meu amigo, muito obrigado. Um grande abraço para ti e mantém-te por aqui connosco. Um chico coração, companheiro. Muito obrigado. Entretanto, quero também agradecer aqui ao Alex Oliveira que faz uma doação do Canadá. Um grande abraço, meu amigo. e tu dizes estive em várias associações portuguesas em Toronto e vi imensa gente a simpatizar com o Chega. Existe um enorme entusiasmo. Abraço, Sousa. Alex, muito obrigado pela tua doação e a verdade, aliás, não foi por acaso que o Chega ganhou a imigração no genérico. O Chega foi o partido na imigração que teve mais votos agregando-os dentro da Europa e fora da Europa e ganhou mesmo o ciclo dentro da Europa se eu não estou em erro. Até foi noticiado que na Suíça o Chega teve muitos votos. Sabem que o Chega tem uma pessoa no partido que foi presidente da Assembleia Municipal de Genebra que é o Carlos Medeiros. E, portanto, se calhar até foi um fator importante mas pelo que eu percebi foram noticiadas muitas notícias passa a redundância de que havia muita informação relativamente aos casos de corrupção em Portugal e etc, etc e, portanto, e os estrangeiros usam mais redes sociais e o Chega move-se mais lá do que nos mais tradicionais e, portanto, eu acho que isso também pode ter tido influência. O que é verdade. O que é verdade. O que é verdade. Ora, eu quero ver só aqui a votação a ver se isto se eles se despacham. Já agora, malta, continue a meter likes. Estamos quase nos 8 mil. Já não falta tudo? Já não falta tudo? Todo o que o... Eu queria saber se isto se despachava ou não, não é? Ou ainda não. 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 Não fiquem nas mãos do Chega, não é? Penso que terá que ser mesmo um equilíbrio... Bem, isto é qualidade de som. Vamos vermos o resultado. Só um momento. Eu já ponho a transmissão. Mas, mas, pelos vistos, André Ventura vai dar uma entrevista na CNN. E, portanto, nós vamos acompanhá-la, não é? Vamos acompanhá-la... Na CNN não, na CMTV. Portanto, vamos acompanhar ao vivo a entrevista na CMTV. Vou colocar aqui já o link da live. Ela ainda não está criada. Conta-me nela e etc. Mas eu vou já mandar aqui o link da live. Portanto, exatamente... Exatamente... Entrevista a André Ventura após... Eleição... Ok, isto... Depois eu já altero títulos e não sei o que mais. Já vos vou mandar para o link. Ok? Eu vou mandar... Vamos fazer da CMTV. Ok? Eu já vos vou mandar aqui o link para o chat da entrevista. Ora, eu não sei se o André Ventura vai conseguir ir à entrevista às 7, às CNN. Vamos ver. Porque a brincar a brincar são 6 da tarde. Não é? A brincar a brincar são 6 da tarde. Já agora, temos quantos likes? Já temos 8 mil? Já temos 8 mil? Não sei se temos 8 mil ou não, não é? Mas se tivermos, era giro. Era giro, sim, senhor. Era giro, sim, senhor. Ora, eu já vos mando aqui o link da live. Não se preocupem. Está quase. Tenho que me dar só um bocadinho. Isto aqui... Isto de vagarinho se vai longe. De vagarinho se vai longe. E assim já podem... Colocar like na live daqui a bocado. Daqui a uma horinha e tal. Não é? Daqui a uma horinha e tal. Portanto, está aqui o link da live. Exatamente. Ora... Ixi, já está aqui. Ora, estás-nos a fazer reféns do teu conteúdo. É pá, é aproveitar, não é? A verdade é que o dia de hoje foi pró digno nisso, não é? Foi... Enfim, acho que nunca tinha havido uma quantidade... Já mandei o link da live. Podem ir lá, deixar like e continuar aqui para sabermos o verdito final. O link da live está a passar agora no chat em direto, ok? Portanto, aí está, meus caros amigos. Vamos então voltar aqui à transmissão normal, não é? E ver se... O que é que acontece, não é? Deem-nos só um momento de colocar aqui. O link está a passar no chat em direto. Portanto, podem... Os moderadores podem ir mandando. Portanto, é isso. Peço esse favor. Ora, exatamente, será que é agora? Vamos ver. A Assembleia já está ali bem preenchida, com quase toda a gente. Vai começar a ter um pouco o pulso àquilo que vão ser o posicionamento dos partidos. Sabemos, e essa é a vantagem que o Luís Montenegro tem, de que, em princípio, uma moção de rejeição estará sempre vetada ao insucesso, mas é apenas o primeiro embate. Veremos, por exemplo, o Luís Montenegro ainda quer insistir num orçamento retificativo, e essa seria uma outra prova de fogo. Pode, eventualmente, contorná-la e esperar depois, então, por o final do ano, onde a discussão do orçamento de Estado mostrará, como há pouco lembrava a Luísa, e muito bem, se ele tem essa tal questão de um prazo mais alargado, de uma visão estratégica um pouco mais prolongada para conseguir levar a bom termo aquilo que é um desafio particularmente. Eu ainda tenho mais um minuto, professor. Perguntava-lhe que governo é que espera que venha a ser apresentado. Um governo de combate político, um governo com gente muito experiente na arte de governar? Mais que experiência na arte de governar é com capacidade, credibilidade, e é uma idoneidade que também tem que ser perceptível à luz da sociedade, mas que também respeita essa lealdade que vai além da confiança política. Acho que é uma oportunidade de Luís Montenegro ir buscar nomes fortes à sociedade política, à sociedade civil, que tenham também uma aptidão política para liderar ministérios. Eu acredito que sim, mas eu creio que ele vai fazer um governo mais político do que propriamente na sociedade civil. Gostava era de ver se isto, enfim, supostamente, recordam-se que... Oi? Será? Peraí lá. Será? Foi nosso convidado nesta edição também Luísa Meireles e Ricardo Jorge Pinto, habituais comentadores da RTP da Política Nacional. Ora, nós seguimos com o espaço 18-20 com a Cristiana Freitas. Cristiana, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Vamos, então, iniciar o 18-20, a marcar a atualidade a eleição do novo presidente da República, José Pedro Aguiar Branco, foi eleito presidente da Assembleia da República. à quarta votação, votaram a favor 160 deputados. A eleição ocorre depois de PS e PSD terem anunciado um acordo para ultrapassar o impasse gerado pelas três tentativas falhadas. O entendimento passa por uma... Eu gostava era de saber, porque isto só mesmo em Portugal, não é? Porque isto depois chateia um bocado. De manhã era para começar às 11, foi às 11h30. Depois a dia... Oi, espera lá, será? Cabe depois ao PS indicar o presidente do Parlamento para o resto da legislatura. Não, esta é repetição. Portanto, era para começar às 10, aliás, às 11, começou às 11h30. Será que é agora? Da Assembleia da República aplica-se para com todos os 229 deputados. Por uma razão simples, se não somos capazes de nos entender na casa da democracia, que exemplo estamos a dar para fora? Esta casa não é a casa dos cenários e dos comentários. É a casa das políticas que, no concreto, afetam os portugueses. Como presidente da Assembleia da República, podem contar comigo para que tenham as condições... Isto já é gravado, não é de agora, mas o Sr. Presidente da Assembleia da República vai indicar quem é que são os vice-presidentes, porque as votações... Enfim, já agora quero agradecer aqui à doação do Azuki PT, que diz... Boa tarde, Gonçalo. Grande abraço daqui da Suíça. Este país que funciona, onde os partidos... Espera lá, última hora. Presidentes do Parlamento. Oi? É agora. É agora. Boa tarde. É uma decisão que está a acontecer nesta altura. Há pouco, José Pedro Aguiar Branco, que está já sentado na sua cadeira de líder do Parlamento, anunciou que são precisos pelo menos mais 10 minutos, um pequeno atraso para se conhecer o resultado dessa eleição dos vice-presidentes. Está eleito o presidente do Parlamento, foi um longo impasse que foi resolvido esta tarde, já discursaram os diferentes partidos, agora há esse momento, saber se os 4 vice-presidentes, que são apresentados pelos 4 maiores partidos, foram ou não eleitos. O sistema é semelhante àquilo que aconteceu com o presidente, cada um desses 4 nomes precisa de ter a aprovação da maioria dos deputados, ou seja, precisa de ter 116 votos a favor. E são 4 nomes apresentados para a vice-presidência do Parlamento, são eles Três Amorais pelo PSD, Marcos Perestrelo pelo Partido Socialista, também Rodrigo Saraiva da Iniciativa Liberal e Diogo Pacheco de Amorim pelo Chega. E aqui há uma questão que é saber se, tal como aconteceu há dois anos, os representantes quer da Iniciativa Liberal, quer do Chega, não conseguem à primeira tentativa os votos necessários e será necessário repetir esta eleição, o que pode não acontecer hoje, ou se irão conseguir esses 116 deputados. Em qualquer caso, se isso não acontecer, se não tiverem esses 116 votos, o Parlamento pode funcionar com o presidente e dois vice-presidentes, neste caso, seriam eleitos Três Amorais e Marcos Perestrelo. É daqui a alguns minutos que será apresentado esse resultado. Quanto àquilo que foram os discursos da tarde, depois de resolvido o imbróglio e depois de eleito José Pedro Aguiar Branco, todos os partidos discursaram e, desde logo, o partido que vai liderar o governo pela voz de Hugo Soares, a dizer que o AD, neste caso o PSD, mantém o compromisso com os portugueses e para resolver os problemas que os eleitores quiseram mudar com os votos a 10 de março. É a responsabilidade de cada uma e de cada um de nós representarmos os nossos eleitores com um objetivo, melhorar a vida das pessoas, das pessoas que estão lá fora, dos portugueses que nos elegeram. O nosso compromisso, Sr. Presidente, é com os portugueses, com as pessoas concretas, com aquelas a quem pouco lhe diz a trica política. Será agora? De que havia um entendimento à direita, aliás, o entendimento, nós partimos o pressuposto e julgo que grande parte do país, a direita não conseguiu aprovar o nome que o PSD apresentou, o Partido Socialista apresenta o seu candidato para tentar resolver o impasse, o impasse mantém-se e, obviamente, nós não podíamos fazer perdurar um impasse parlamentar, um impasse institucional e, por iniciativa do Partido Socialista, foi apresentada uma proposta para resolver o impasse. Nós tivemos uma reunião, eu tive uma reunião com o líder da ADE, não foi apresentada pelo líder da ADE nenhuma solução para o impasse, fomos nós que apresentámos. E eu queria dar-vos nota do nosso posicionamento sobre estas matérias. Da mesma forma que tive a oportunidade de dizer que nunca permitiríamos um impasse constitucional aprovando moções de rejeição, também não iríamos conviver com um impasse parlamentar e, por isso, o Partido Socialista, como o partido responsável que quer preservar as instituições democráticas no nosso país, fez uma proposta que nos permitisse resolver e seguirmos com o trabalho parlamentar, com o trabalho político, para verdadeiramente nos concentrarmos nos problemas do país. A ADE, aquilo que mostrou, o primeiro-ministro indigitado, aquilo que mostrou também neste processo, é que não tem uma solução parlamentar estável, nem tem uma solução de governo estável. E neste processo revelou que não tinha também a capacidade de iniciativa e de liderança para resolver impasses como aquele que nós acabamos por sofrer aqui nas últimas 24 horas. E, por isso, o Partido Socialista, como já vos disse, como o partido responsável, apresentou uma solução que nos permitisse seguir em frente. Queria também... eu peço... teremos tempo para as perguntas. Queria também dizer um... aquilo que é um aspecto muito importante, porque o líder do Chega apresenta-se como tendo uma grande vontade de confrontar o sistema e de mudar o sistema. E é muito importante que nós tenhamos todos consciência, porque as últimas semanas, eu diria mesmo nos últimos meses, foi-nos mostrando que o líder do Chega não está verdadeiramente interessado em confrontar o sistema. Está interessado em ser parte do sistema. E é muito importante que todos os portugueses, mas também aqueles que votaram no Chega, tenham consciência disto. O líder do Chega passou as últimas semanas a mendigar um lugar no governo. Não é alguém que quer estar de fora, que quer confrontar o sistema. É alguém que quer estar dentro. E não é só alguém que quer estar dentro, como é alguém que andou vários meses a mendigar fazer parte de um governo. O Partido Socialista revelou, aliás, na noite eleitoral, um desprendimento em relação ao poder, assumindo desde logo os resultados eleitorais, as consequências desse resultado eleitoral e a derrota no dia 10 de março era aquilo que nos cabia. O líder do Chega teve todo o tempo, aliás, usou a mesma expressão de se ter de humilhar e foi exatamente isso que foi fazendo ao longo deste tempo para conseguir ter um lugar no governo. E por isso era importante que ninguém se confundisse sobre a atitude com que o líder deste partido se apresenta perante o país, não é com vontade de confrontar o sistema, é sim com vontade de integrar o sistema. O Partido Socialista será, como aliás eu tive a oportunidade de dizer, será oposição... Desculpem-se eu interromper aqui, mas está a dar o toque, portanto vai ser anunciado agora. ...nosão sobre isso. Nós faremos o nosso trabalho de oposição, de oposição política, programática, não era o que estava em causa nesta votação, nesta votação não estava em causa nenhuma diferença programática, estava em causa a resolução de um impasse parlamentar que nós quisermos resolver. Ponto de vista político, o Partido Socialista continuará a ser oposição. O líder do Chega não é líder da oposição, é chefe da confusão. Nós seremos, nós lideraremos a oposição de forma construtiva, de forma responsável, mas que não haja ilusões sobre o futuro em política em Portugal, o Partido Socialista não será suporte de um governo da AD e é bom que isso fique claro para todos. Nós faremos o nosso trabalho na defesa do nosso ideário, da defesa... Pai, eu vou tirar a campainha que isto já me está a tirar do sério. Mas pronto, porquê que é tão longa, não é? Porquê que é tão longa? Bom, vamos ver qual é que é o resultado. Isto só iria ter mais um chavascal se votassem contra o vice-presidente do Chega. Eu não me admiro, não me admiro. É pá, por amor de Deus, ainda. Ainda. ... minutos antes de ser comunicado oficialmente o nome do PSD para a presidência da Assembleia da República. Estamos a falar de 15 minutos. E, portanto, não foi propriamente uma tentativa de conciliação ou de acordo que, aliás, a existir... Atenção, quem vai ganhar mais com isto, certamente, é o Pedro Nuno de Santos. O Ventura pode ganhar, mas pode, como pode não ganhar. E o Pedro Nuno de Santos ganha claramente. Porque a esquerda toda vai ganhar a dizer, então, mas quer dizer, nós é que éramos uns instáveis e não nos entendíamos e o governo caía, até maioria absoluta e etc. E é esta malta que no primeiro dia da legislatura nem se entende. Portanto, vamos ver. Aquilo que o PSD nos demonstrou, com todo este processo, é que entende que pode estar simplesmente fixado com os pés no chão e que os outros é que se têm que aproximar. Não funciona assim a democracia. Quando um líder político tem uma solução de governo ou quer governar, tem que procurar soluções. Não foi isso que aconteceu neste caso. A responsabilidade aqui acaba, Luís Montes, é responsabilidade... Desrespeito com o Partido Socialista para nós termos contactado o líder, tendo em conta essa eleição... Desculpa, não estou... Desculpa, não percebi. Se o PSD mostrou desrespeito com o PS... Desrespeito com o PS, se o líder da ADB... Eu não estou a queixar de desrespeito. Simplesmente nós não fomos contactados para procurar uma solução. Por isso, nós não éramos parte dela. Tinha havido notícias de que havia um entendimento à direita, que depois não se verificou. É só isso. E depois, perante o impasse, o Partido Socialista, e repito, o Partido Socialista, apresentou uma solução que permitisse seguir em frente. Responsabiliza o PSD por este impasse? Pedro Nuno Santos, a não responder a mais nenhuma pergunta, mas a responsabilizar primeiro o líder do Chega, falando da sua atitude durante este tempo todo... É claro. O anúncio, nesta altura, da eleição dos vice-presidentes da mesa, damos escutar, José Sá. Vamos ouvir. Dantes, 327. Vice-presidente, Maria Tereja da Silva Moraes, a favor, 140. Aprovado. Brancos, 86. Está aprovado. Nulos, 1. Marcos da Cunha e Lorena Perestrela de Vasconcelos, a favor, 169. Aprovado. Brancos, 57. Nulos, 1. Diogo Velez Mota Pacheco da Mourinho, a favor, 129. Ai! Passou. Brancos, 97. Nulos, 1. Passou. Rodrigo Miguel Dias Saraiva, a favor, 144. Passaram todos. Brancos, 82. Brancos, 82. Nulos, 1. Secretários da mesa. Jorge Paulo da Silva Oliveira, a favor, 149. Brancos, 77. Nulos, 1. Maria Germana de Sousa Rocha, a favor, 147. Brancos, 79. Nulos, 1. Joana Fernanda Ferreira de Lima, a favor, 167. Brancos, 59. Nulos, 1. Gabriel Sérgio Mitá Ribeiro, a favor, 130. Aprovado. Brancos, 96. Nulos, 1. Vice-secretários. Sandra Cristina de Sequeiros Pereira, a favor, 146. Brancos, 80. Nulos, 1. Suzana Alexandra Lopes Correia, a favor, 170. Brancos, 56. Nulos, 1. Palmira Maciel Fernandes da Costa, a favor, 170. Foi tudo aprovado. Brancos, 56. Nulos, 1. António Filipe Dias Melo Peixoto, a favor, 129. Brancos, 97. Nulos, 1. Nos termos regimentais, declaram-se eleitos, como vice-presidentes, Maria Tereza da Silva Moraes, Marcos da Cunha e Lorena Prestrelo de Vasconcelos, Diogo Volez Mota Pacheco da Morim, Rodrigo Miguel Dias Saraiva. E aí está. Todos os vice-presidentes estão eleitos, foi eleito por isso Diogo Pacheco da Morim, ao contrário daquilo que aconteceu há dois anos, chega a conseguir um vice-presidente do Parlamento, também Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal, está eleito. Só um momento, então, pessoal, tudo normal, os quatro vice-presidentes eleitos, chega eleito, o vice-secretário também é Gabriel Mitá Ribeiro, tudo tranquilo, portanto, tudo eleito, não há muito a dizer aqui, portanto, o PSD até ganha com a eleição de Pacheco da Morim porque cumpre a sua palavra e até ganha a credibilidade, vamos ver, não é? Mas em todo o caso está feito. Entretanto, para terminar, volto a frisar que vamos estar a acompanhar a entrevista em direto de André Ventura na CMTV às 8h45, aqui está, o link que estou a mandar para o chat em direto, podem ir lá, exatamente. Já estou a mandar, deixem lá um like e é perfeito, tá? Entramos em direto, 8h30, 8h40, por volta dessa hora, acho que aqui, aliás, 8h45, mas, em todo o caso, aí está. Bora, meus amigos, está aí o link da live e pronto. Meus caros, vamos terminar por aqui, tá? Que eu já estou muito cansado, tá? Vou descansar um bocado e depois logo voltamos, ainda vou treinar, tá? Portanto, a gente já se vê daqui a umas horinhas. Meus amigos, muito obrigado a todos, metam like, subscrevam e partilhem e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.